9 horas em ponto, chegamos. Muito bom dia, estamos na área, aqui na CNN Brasil. Vamos juntos, hein? Nesta terça-feira, dia 24 de outubro de 2023. Já chegamos te trazendo o destaque de que Israel avisa que está pronto para uma nova fase da guerra. Uma incursão terrestre é iminente e pode acontecer a qualquer momento. Operações pelo ar e mar também são esperadas. E esse destaque, quem nos traz, é Michel Gavendo. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Sim, o exército se diz pronto para entrar na faixa de Gaza com o objetivo de destruir o Hamas e também de resgatar os 220 reféns que estão nas mãos do grupo terrorista dentro do território palestino. As tropas continuam esperando ao redor da faixa de Gaza e o comandante da região, o comandante militar do exército na região sul de Israel, disse que ainda há tempo para as tropas se prepararem, mas que eles vão entrar no território palestino assim que houvesse a luz verde do comando político do país. E atenção para a notícia importantíssima, hein? O Brasil preside hoje o debate aberto do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito em Israel. E esse destaque, quem nos traz, é o Pedro Nogueira. Oi, Elisa. Bom dia. Reunião concorrida hoje no Conselho de Segurança da ONU com mais de 80 países inscritos para participar desse debate. Tanto Israel quanto a Palestina estão representados pelos seus ministros das relações exteriores. E é o chanceler brasileiro, o embaixador Mauro Vieira, quem preside essa sessão importante que a gente vai acompanhar juntos aqui na CNN Brasil. Pedro Nogueira e seu destaque, também te contamos, estamos conectados aqui com o Rio de Janeiro. O Estado, a cidade, está no alerta máximo após os ataques contra 35 ônibus. O governador Cláudio Castro disse que os chefes de milícias devem ser indiciados por terrorismo. O destaque é com a Raquel Amorim. É isso, Elisa. Após a série de ataques que ocorreu na zona oeste do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro disse que as forças de segurança no Estado estão em alerta máximo. Citou drones, blindados, viaturas, helicópteros. Segundo ele, o foco deste momento é para a prisão de três chefes de milícias no Rio de Janeiro. Entre eles, o criminoso conhecido como o Zinho, que teria ordenado os incêndios aos ônibus que ocorreram nesta segunda-feira. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes. Muito bem, vamos neste ritmo, então, acompanhando todos os assuntos do Brasil e do mundo até meio-dia, hein? A sua companhia é comigo, Elisabeth e toda a equipe do Live CNN, que está no ar. Vamos, então, já chegar mergulhando nesse assunto tão importante, diz respeito à segurança pública do Rio de Janeiro, à saúde mental também das pessoas que moram na cidade. O governador do Rio, Cláudio Castro, quer uma mobilização total das forças de segurança nas ruas do Rio, depois do ataque contra 35 ônibus. Aquela cena de pavor para os moradores da cidade, os passageiros que estavam dentro dos veículos e, de repente, viram a chegada desses bandidos que começaram a colocar fogo e todo mundo teve que sair correndo de pelo menos 35 ônibus. Segundo o governador do Rio, os presos devem ser indiciados por terrorismo. Começamos, então, essa edição do Live ouvindo a Raquel Amorim. É ela quem traz para a gente tudo de mais atualizado. Raquel, agora sim, bom dia. Oi, Elisa, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Eu falo ao vivo, neste momento, do Centro de Comando e Controle da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que fica na Cidade Nova, região central da cidade. É daqui, Elisa, de onde as forças de segurança monitoram as ações que são realizadas na capital fluminense. O governador Cláudio Castro está aqui, neste momento, acompanhando, então, essas ações que estão sendo realizadas nesta terça-feira. Agora há pouco, ele concedeu uma entrevista coletiva à imprensa, dando detalhes de como serão feitas as ações após os ataques registrados na cidade. Então, o governador disse que as forças de segurança aqui no Rio, a partir de agora, estão em alerta máximo, citou blindados, viaturas, drones, também helicópteros, todos, tudo isso voltado mesmo para combater a violência. Segundo ele, ontem, depois dos ataques registrados, principalmente na Zona Oeste da capital fluminense, 12 pessoas ao todo foram detidas. Seis delas foram liberadas por falta de provas. E outras seis continuam presas e, segundo o governador, serão indiciadas por terrorismo. A orientação dele, então, é força máxima, é ações duras mesmo, por parte das forças de segurança. O governador Cláudio Castro disse que não vê o porquê de uma nova intervenção federal no Estado. Ele disse que não tem necessidade de intervenção federal no Estado. No momento, segundo ele, a polícia do Rio está preparada para combater a criminalidade. O foco, neste momento, é a prisão de três chefes de milícias que atuam no Rio. Um deles, o criminoso conhecido como Zinho, teria ordenado os incêndios aos ônibus que ocorreram nesta segunda-feira. A cidade do Rio viveu momentos de terror na tarde de ontem. 35 ônibus foram incendiados. Também incêndios foram registrados em estações de trem, de BRT. O corredor trans-oeste foi suspensa. A operação, milhares de moradores de bairros da Zona Oeste do Rio foram afetados, especialmente o bairro de Santa Cruz. Também tivemos postos de saúde fechados e escolas municipais e estaduais que deixaram de funcionar, fecharam as portas por questões de insegurança. O governador Cláudio Castro deu uma informação importante. Ele disse que amanhã vai viajar à Brasília para se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele disse que o objetivo desse encontro é discutir meios de endurecer a legislação, a legislação penal de pessoas presas por cometerem crimes, como, segundo ele, foram cometidos aqui no Rio de Janeiro, de terrorismo. Ele falou também sobre essa questão de violência aqui no Rio, disse que é uma questão voltada para o Brasil inteiro, não está concentrada apenas aqui no Estado. Vamos conferir, então, o trecho do que disse o governador Cláudio Castro. Está muito claro que esse não é mais um problema do Rio de Janeiro, esse é um problema do Brasil. Não são mais organizações criminosas pontuais que estão aqui, que estão ali, não. Hoje são verdadeiras máfias que estão alastradas pelo Brasil inteiro. Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte. A gente está vendo isso se alastrar a cada dia. O que eu pedi ao presidente da República, depois de uma reunião com o Ministério da Justiça, é que eles fizessem o reforço, sobretudo nas áreas que já são federais, que não precisa de GLO, não precisa de lei alguma, reforçar portas dos aeroportos do Bahia de Guanabara, reforçar as estradas federais. Já são de responsabilidade federal. Então, não haveria que ter nenhuma legislação específica para que eles pudessem fazer esse reforço. Eu já pedi uma agenda para o ministro Múcio, amanhã eu vou à Brasília, eu já pedi a agenda ao ministro Múcio, para que a gente possa garantir esse reforço, no primeiro momento, nas áreas federais. Para que a gente possa impedir a entrada de arma, impedir a entrada de droga no Rio de Janeiro. Um pedido claro, para que a gente endureça a legislação federal. Crime de terrorismo não pode ter progressão de pena. A pena tem que ser 30 anos de regime fechado, sem progressão. Está aí, então, o governador do estado do Rio de Janeiro, falando a respeito desses crimes que foram cometidos nas últimas 24 horas. Leandro Rezende, altamente conhecedor do Rio, não só porque nasceu, mas sim porque é um cara apaixonado pelo mergulho na história, o mergulho principalmente na realidade, nessas dores de quem mora no Rio de Janeiro. Leandro, eu quero te ouvir sobre tantas coisas, por exemplo, serem indiciados por terrorismo, até que ponto isso pode mudar alguma coisa, essa questão que o governador acabou de citar sobre as regiões que são cuidadas pelo governo federal, de que maneira isso pode ir adiante. Mas eu vou guardar essas duas questões para já, para te perguntar primeiro que os deputados e senadores do Rio de Janeiro já começaram a discutir um pedido de intervenção federal na segurança do estado. Como seria isso exatamente e como é que isso reflete no governador, por exemplo, que ao mesmo tempo vai ter de assumir, olha, não fomos capazes de dar conta, precisamos de uma intervenção federal. Nessa coletiva há pouco, Elisa, a gente viu o governador negando essa possibilidade de uma intervenção federal o tempo todo, mas no bastidor a conversa existe. O governador Cláudio Castro não está nos seus melhores dias, na sua popularidade, inclusive, interna. Para que a gente tenha noção do contexto em que o cenário ali de tragédia que aconteceu, de crime, de absurdo que a gente viu na Zona Oeste do Rio de Janeiro ontem, em que contexto que ele se dá? Ele se dá no momento em que o Cláudio Castro está com o seu quarto secretário de Polícia Civil, que recém assumiu agora o comando da Polícia Civil, depois que o antecessor dele ficou 15 dias no cargo. O governador não tem força política mais para poder bancar as suas escolhas. Colocou um secretário de Polícia Civil... É o quarto? É o quarto. E o primeiro de todos eles chegou a ser preso no ano passado. Então, é um momento em que o governador está tentando empacotar um discurso, mas a situação é muito grave. Ontem, eu conversei com alguns deputados aliados do governador, eu conversei com deputados bolsonaristas, com deputados que são apoiadores do governo Lula e consegui perceber duas coisas, Elisa. Primeiro, um estado de letargia na classe política do Rio de Janeiro. Isso dá para falar de uma maneira geral, porque são muitos deputados, né? A gente tem 46 deputados federais na Câmara, 3 senadores, mais 70 deputados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Primeiro, ontem, no meio desse caos, vários não estavam nem falando sobre isso, como se não fosse no estado deles, como se não fosse na cidade deles. É uma certa letargia mesmo que foi perceptível à esquerda e à direita do espectro político. Eu até ia te perguntar se poderia ser por algum posicionamento político, ah, não vou citar para não levantar aqui. Não, mas dos dois lados... Dos dois lados. Uma apatia. Uma apatia. Uma sensação, e que passa para a população do Rio de Janeiro isso, de um certo abandono da classe política e um abandono e uma situação de para onde iremos recorrer diante de um cenário em que o governador estava nas redes sociais dizendo que o crime organizado que não tentasse ousar contra o estado do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo que ele estava fazendo essa postagem, em duas horas a milícia parou a cidade. Então, é, de fato, um momento grave para a cidade do Rio de Janeiro e a política me parece que não está acompanhando muito isso ainda. Mesmo assim, eu consegui conversar com alguns deputados que, por exemplo, me contaram que hoje vai ter uma reunião da bancada federal para que se discuta, pelo menos, uma pressão para que haja uma maior participação de uma intervenção federal, para uma intervenção federal, eventualmente, no Rio de Janeiro. Por exemplo, o deputado ultra-bolsonarista, que é o Otônio de Paula, que é um deputado do MDB, que tem pretensões políticas também, ele está encabeçando essa conversa, inclusive, procurou gente do próprio governo do Cláudio Castro para poder ver se isso avança, se, pelo menos, a questão política faz o governo federal tomar uma atitude e o governo estadual mudar a sua perspectiva. Falei com o coordenador da bancada federal do Rio de Janeiro, o deputado Auro Ribeiro, que é do Solidariedade e apoiador do governo Lula, vice-líder do governo Lula, e ele me disse que é importante que o governo federal discuta necessariamente a participação da Marinha, da Aeronáutica e do Exército Brasileiro na atuação do governo ali no Rio de Janeiro, porque sozinho o Estado do Rio não dá mais conta. O problema, como Castro colocou na coletiva de hoje, o Lula falou na live de agora há pouco, o problema não é só do Rio, é um problema nacional. Mas, diante disso tudo, Elisa, muitas reuniões virão ainda. Tem reunião dos integrantes do governo do Estado com o Ministério da Justiça e a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal também. Tem encontro marcado do Cláudio Castro com o Ministério da Defesa. Enquanto isso, a gente tem aí 20 escolas na Zona Oeste fechadas, um sistema de transporte público que já é super complicado num dia normal, que hoje também passa por grandes dificuldades e a população no Rio de Janeiro sem saber exatamente para onde correr e nem a quem recorrer, Elisa. O que dizem as autoridades do governo federal? A gente tem aqui a fala do ministro da Justiça e tem uma aspa aqui do que o presidente Lula acabou de dizer na live, que ele habitualmente faz toda terça-feira. Falou assim, já conversei com o governador Castro do Rio de Janeiro, ontem eu conversei com o Flávio Dino, hoje eu vou conversar com o ministro da Defesa com a perspectiva de fazer com que a aeronáutica possa ter uma intervenção maior nos aeroportos do Rio de Janeiro. Isso é parte do que acabou de ser dito pelo presidente Lula. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, também fez uma postagem, afirmou que membros do governo federal estarão hoje no Rio para se reunir com equipes dos governos estadual e municipal, além de integrantes das polícias. Entre os integrantes do governo que estarão no Rio de Janeiro estão secretário-executivo do Ministério da Justiça, ou seja, número dois, após Dino, que é Fernando Capelli, também o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, e o comandante da Força Nacional, Coronel Alencar. Flávio Dino informou ainda que está mantendo e ampliando operações diárias no Rio no que se refere à competência federal, com realizações de prisões, investigações, patrulhamento e apreensões. E tem também, além do que foi dito agora há pouco na live do presidente, ele também fez uma postagem pelo Twitter, manifestou, cita aí para você, nas redes sociais, sobre a crise da segurança pública no Rio de Janeiro. Lula escreveu, O problema da violência no Rio de Janeiro termina sendo um problema do Brasil. As fortes chuvas no sul, as queimadas na Amazônia também são um problema do Brasil. Esse governo não vai se esconder e dizer que é só problema dos estados. Eu já conversei com o Flávio Dino e hoje vou conversar com o Múcio. Vamos usar a estrutura dos Ministérios da Justiça e da Defesa para ajudar a combater o crime organizado e a milícia no Rio. Nós queremos compartilhar as soluções dos problemas dos estados com o governo federal. Está aí a postagem que acabou de ser feita pelo presidente Lula. E eu já chamo aqui para conversa também Basília Rodrigues, que está conosco nesta manhã de terça-feira. O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, disse à CNN que o governo federal vai ampliar o trabalho de inteligência da PF no Rio de Janeiro no combate ao crime organizado. Agora, como viria a ser isso, é o que a gente vai perguntar para a Basília Rodrigues diante daquilo que ela ouviu, então, do número 2 do Ministério da Justiça. Basília, bom dia, bem-vinda. Oi, tudo bem, Elisa? Muito bom dia para você, a todos os espectadores do live. Em outras palavras, usar o que tem, de maneira organizada, planejada, o que já existe, o que já faz parte da estrutura de Estado na área de segurança e de justiça. O governo não quer decretar intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Isso é alimentado por opiniões fortes dentro do Palácio do Planalto, também do Ministério da Justiça, quer deixar para o passado esse fantasma da intervenção federal que ocorreu, foi decretada durante o governo de Michel Temer, para não colocar os militares nas ruas e gerar algum tipo de distorção ou até o descontrole dessa ação, reconhecendo o fracasso das forças policiais do Estado e das forças federais também não militares. Então, qual o entendimento de momento? Claro que isso tudo é um processo que está numa construção, tem várias conversas acontecendo, é não decretar a intervenção federal e utilizar o aparato que o governo federal e do Rio de Janeiro tem por aí, o que já existe, mas fazer isso de uma forma integrada, inteligente. São palavrinhas chaves nessas discussões sobre segurança pública. O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, afirmou mais cedo que segue no processo de planejamento. Ele disse, ampliação do trabalho de inteligência da PF é o foco, mas também estamos ampliando a presença ostensiva com a PRF e a Força Nacional. Então, ele citou aí tropas federais, mas não militares, quando ele especifica Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional, que quase, a Força Nacional às vezes até também herda aí alguns componentes militares, mas o foco são agentes ligados aos governos, ao poder executivo, ao governo federal ou governos locais. A gente está falando de Polícia Federal, de Força Nacional, que é um tipo de elite, reúne o que tem de melhor nas polícias militares, polícias civis, corpo de bombeiros e também Polícia Rodoviária Federal. Não colocar no mapa as tropas militares, aí o que diz respeito a exército, marinha, aeronáutica, para cuidar de segurança pública, para subir morro. Então, essa semana vai ter reunião no Ministério da Defesa com o ministro José Múcio sobre a segurança no Rio de Janeiro, no que, no macro, as Forças Armadas podem, em que as Forças Armadas podem atuar. Então, sobre segurança das fronteiras, sobre segurança do espaço aéreo, que é realmente o trabalho das Forças Armadas, mas não atuação em loco, não atuação nas ruas, não esse conhecimento do que vive a população fluminense. Por isso que a responsabilidade número um é do governo do Rio de Janeiro, nessa integração com o governo federal, em que estão sendo acionadas as tropas federais, mas aquelas tropas ligadas ao Poder Executivo, ao Ministério da Justiça. Destaque, então, para a atuação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional. O capítulo Intervenção Federal, que aí sim estão os militares, este, o governo Lula, não quer escrever. Leandro Rezende, para a gente encerrar essa primeira rodada aqui em relação ao Rio de Janeiro, que a gente está bem conectado com tudo o que acontece, eu quero te ouvir, por favor, esse fato de, ah, os presos, 12 presos, né, se eu não me engano, 12 presos, eles devem ser indiciados por terrorismo. Na prática, na estrutura da criminalidade do Rio de Janeiro, o que muda o indiciamento por terrorismo, né? Porque já existe uma legislação, é o lance de mudá-la ou de, na verdade, tentar segui-la? Elisa, o problema do Brasil não é a falta de lei, mas o não cumprimento delas. O governador Cláudio Castro apresenta uma solução que, enfim, não me parece que vai produzir um grande impacto nas facções criminosas, porque não depende do estado do Rio de Janeiro. Ele falou bastante sobre o encontro que ele quer ter com os presidentes dos poderes, com o Rodrigo Pacheco e com o Arthur Lira, para poder sugerir ali mudanças na legislação. Está no papel dele, ele é um articulador importante, o governador Cláudio Castro, mas não é o foco que deveria ser do Rio de Janeiro agora, né? Você tentar mudar a lei, você tentar ali ficar insistindo nisso, de que o indiciamento vai ser por crime de terrorismo, porque é beleza, a Polícia Civil pode indiciar por terrorismo, isso chega no Ministério Público, se o Ministério Público não concordar, se lá na frente o juiz que for olhar para esse caso não concordar com uma denúncia do Ministério Público feita pelo crime de terrorismo, se o Tribunal de Justiça do Rio não entender dessa forma. Então, o esforço e as palavras acabam se perdendo no vento. O governador sabe disso, o estado do Rio de Janeiro sabe disso, que tem mecanismos que só o estado pode acionar e controlar para poder golpear essas facções criminosas. Isso não significa dizer que nada está sendo feito, não, não é isso. O governador listou, e enfim, a gente tem conhecimento, de uma série de operações que foram feitas pela Polícia Civil que deram golpes financeiros grandes na milícia no Rio de Janeiro, que deram golpes grandes no tráfico de drogas. Mas é por aí que o governo tem que caminhar. Ficar insistindo numa conversa de que é importante mudar a lei, isso tudo traz o discurso para um outro lugar do debate, que não me parece ser agora o mais importante. É um debate que precisa ser feito, tem a questão do cumprimento, dessas saídinhas, enfim, tem tudo isso. Mas esse é um debate para um outro momento. O Rio está vivendo um contexto de absoluta gravidade. Tem agentes das forças de segurança na rua ainda atrás do milicianozinho, por exemplo. Isso foi dito pelo próprio governador há pouco em coletivo. A gente também trouxe essa informação mais cedo aqui no Novo Dia. Esse é o importante do momento. Mudar essa tipificação, falar no crime de terrorismo e mudar a lei, tira um pouco do foco do que realmente é importante agora. É a cobertura da CNN em cima daquilo que ocorreu nas últimas horas no Rio de Janeiro e principalmente de que maneira as forças de segurança, toda a estrutura de segurança pública do Estado e do governo federal vai conseguir daqui para frente levar alguma normalidade, alguma pacificação para o povo do Rio. Obrigada, Leandro e Basília, por enquanto. Nós seguimos por aqui, 9h22, dia bem importante hoje, hein? CPMI do dia 8 de janeiro deve entregar hoje o relatório final da comissão nas mãos do Supremo Tribunal Federal e também para a Procuradoria-Geral da República. Vamos então até Brasília. Marina Demoria, quem está com a gente ao vivo e, pelo jeito, com uma movimentação danada por aí, hein, Marina? Bom dia. Oi, Elisa. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Na semana passada a gente acompanhou, então, a entrega do relatório final da senadora Elisiane Gama na comissão. Esse relatório foi aprovado pela maioria do colegiado, pedindo indiciamento, então, de 61 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi apontado pela relatora como o mentor intelectual dos atos de 8 de janeiro. E hoje, então, a gente vai acompanhar de perto também a entrega desse relatório para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e também para Eliseta Ramos, que é a Procuradora-Geral da República, que ocupa o cargo de forma interina. No STF, essa entrega está marcada para daqui a pouco, às 11 horas da manhã. Já na PGR, será na parte da tarde. A expectativa é de que, com o relatório em mãos, o ministro Moraes e também a Procuradora-Geral da República possam utilizar das informações que foram levantadas durante os trabalhos da CPMI para dar andamento às investigações. É claro que tudo isso vai depender, então, num primeiro momento da Procuradora de tomar a decisão ou de abrir um novo procedimento, um novo inquérito, ou integrar essas informações aos inquéritos que já vêm sendo desenvolvidos, que já estão em andamento em relação às invasões, às sedes dos três poderes aqui em Brasília. Outras entregas devem entregar também amanhã de forma simbólica. Está marcada, por exemplo, uma reunião da senadora Elisiane Gama com a Controladoria-Geral da União. Ela deve entregar, então, o relatório nas mãos do ministro Vinícius de Carvalho. Também o diretor da Polícia Federal, Andrei Passos, deve receber esse relatório das mãos de Elisiane Gama. Essa entrega também está prevista para amanhã, quarta-feira. E o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, também deve receber uma cópia desse documento, que é bastante importante, Elisa. Lembrando, um documento de mais de mil páginas. A gente detalhou esse documento aqui na semana passada, que trouxe esses indiciamentos que são muito importantes na visão, então, da base governista da senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI, que nos últimos cinco meses investigou os atos de 8 de janeiro. Volto com você. Obrigada, Marina Demori. Dia bem importante, hein, minha gente? 24 de outubro, dia de entrega desse grande documento, que é esse relatório final, porque eles têm de escrever, mas não é escrever o guardou na gaveta. Você tem que desembocar ele em algum lugar. Então, é Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República. E aí, Basília Rodrigues, daqui para frente, o que a gente pode ver... Aliás, até fazendo uma comparação, o último grande com repercussão que a gente viu foi, por exemplo, o CPI da pandemia, que no fim das contas não deu lá muita coisa, né? Como é que a posição quer depositar alguma confiança em cima desse relatório? Olha, a CPI, como um espaço político, está dando a sua palavra final que, do ponto de vista político, vai entrar para a história a narrativa de que, sim, o Brasil foi vítima de uma tentativa de golpe. Desde o início da comissão, o trabalho já era difícil. Tentar avançar mais do que uma investigação que já vinha sendo feita por diversas frentes, com a Polícia Federal, no inquérito encabeçado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, já tinha um terreno a ser percorrido, que do ponto de vista de provas, de elementos comprobatórios, realmente, a justiça, a polícia, já havia feito muito. O que, então, o palco político poderia conceber? Era a disputa da narrativa. A comissão foi ideia da oposição. A ideia inicial ali, a CPMI, ela foi feita para se contrapor à investigação do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal. No fim das contas, o governo conseguiu reverter esta narrativa. Este foi um dos principais trunfos da comissão. Foi ter feito, na guerra, na briga de narrativas, ter imperado que, para a história, ficará conhecida a tentativa de golpe no país. E mesmo com a oposição tentando trazer outros elementos, jogar culpa sobre integrantes do governo federal, alardeando para a teoria da omissão, que também é objeto de investigação por meio dos outros órgãos investigativos, isso não foi o mais relevante. Isso nem mesmo chegou a ficar comprovado pela comissão. No fim, o relatório que foi aprovado pela CPI sugere o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de 60 pessoas por tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Vejo mais como um reforço de narrativas. Lá na frente, quando vier uma decisão da Justiça, quando a gente tiver os novos, grandes julgamentos, por exemplo, de quem mandou, de quem organizou o 8 de janeiro, um ministro do Supremo Tribunal Federal ou, então, a Procuradoria-Geral da República, poderá se voltar a esses autos da CPMI e lembrar que, olha, lá na CPMI, o ex-tenente, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o Mauro Cid, disse isso, os policiais que estavam no dia da operação disseram aquilo. Então, serve como um documento histórico, uma investigação que durou alguns meses, sendo inicialmente guiada por um grupo de opositores que queria derrubar a tese do golpe e que não conseguiu. Basília Rodrigues trazendo para a gente o seu olhar em relação a esse documento, mais de mil páginas, né, Basília, que serão entregues ao Supremo e à Procuradoria-Geral da República. Hoje, nós estamos conectados a qualquer momento, tem imagem ao vivo. Também te contamos agora com a Carol Rosito, que o Senado, pessoal, começa a discutir hoje uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Vai vendo. Carol Rosito já está aqui no telão para contar que a proposta foi aprovada na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, e precisa ser debatida antes de ser votada no plenário. Quais são esses próximos passos e qual temperatura por aí? Carol, bom dia. Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, essa proposta de emenda à Constituição, de fato, já foi incluída na pauta do plenário do Senado. Mas, a partir de hoje, os senadores vão começar aquela fase de discussão. Isso porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai cumprir o rito regimental de cinco sessões antes de iniciar, então, a análise dessa proposta, a votação em si. Com esse cronograma, a expectativa de votação, é a partir do dia 8 de novembro, ou já na data do dia 8, só depois do feriado. A gente lembra que essa PEC, ela propõe ali impor alguns limites para os poderes dos ministros de cortes superiores, especificamente falando, claro, do Supremo Tribunal Federal, em relação, por exemplo, a decisões monocráticas. Aquela decisão que é tomada unicamente por um magistrado. Também, Elisa, discute a questão do prazo do pedido de vista. A gente lembra que, atualmente, quando um ministro, durante um julgamento, ele pede mais tempo para analisar esse assunto, ele não tem um tempo máximo, uma previsão máxima, para devolver esse assunto para o plenário da corte. E aí, justamente, essa PEC vai determinar um prazo de, no máximo, seis meses para que esse magistrado possa analisar, por mais tempo, a ação que está sendo julgada ali em questão. Tudo isso está sendo discutido dentro dessa proposta, que até, de certa maneira, ali, um pouco polêmica, aqui dentro do Congresso Nacional. O autor dessa proposta, o senador Rorio Visto Guimarães, disse que a intenção é equilibrar os poderes e retira ali qualquer tipo de crítica em relação a esse texto, dizendo que não é nenhum tipo de retaliação. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também vem defendendo essa discussão aqui dentro, justamente por conta dessa tensão entre os poderes que a gente vem acompanhando diante de alguns temas que estão divergindo entre o Congresso Nacional e também o STF, até como a própria questão do marco temporal, da demarcação das terras indígenas, assunto que está sendo discutido ao mesmo tempo, tanto no judiciário como também no legislativo. Alguns líderes dizem, sim, que há clima para votar essa proposta de emenda à Constituição nas próximas semanas, nos próximos dias lá no Senado. Alguns líderes governistas afirmam que não tem tempo hábil mais para discutir. A gente lembra que proposta de emenda à Constituição precisa ser analisada em dois turnos, é uma PEC, precisa de um quórum alto também, lá no Senado, pelo menos, a aprovação de 49 senadores dos 81 e que não teria tempo para passar pelo Senado e vir aqui também para a Câmara dos Deputados. De qualquer maneira, Elisa, de fato, hoje, começa então a contar esse prazo de cinco sessões para o início das discussões e a gente vai acompanhar para ver se, de fato, o texto será colocado em votação a partir do dia 8 de novembro, que é o cronograma aí determinado pelo presidente do Senado, também junto com líderes e o autor dessa proposta, o senador Oriovisto Guimarães. A gente está acompanhando, viu, de perto esse assunto aqui no Congresso. Eu volto com você. Maravilhosa, Carol Rosito, trazendo para a gente todo esse retrato da PEC discutida dentro do Congresso Nacional, mas e aí, de que maneira isso pode ir para frente, hein? Basília Rodrigues, as lideranças estão pressionando para votar a PEC, né? Que limita os poderes do Supremo ainda hoje. Mas tem força para ir adiante? Olha, as lideranças veem a sessão de hoje como uma grande oportunidade de dar um troco no Supremo Tribunal Federal pela tentativa do Supremo de impor uma regra, por exemplo, sobre o aborto, sobre o marco temporal, né? Na demarcação das terras indígenas. Essa pressa confronta com a tentativa do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, de passar ares de harmonia, dizer que o texto que está sendo votado no Senado foi feito a muitas mãos, inclusive com a participação dos próprios ministros do STF, já que tem magistrado também que tomou aí um chá de humildade e entende que esses pedidos de vista a perder de vista ou então essas decisões monocráticas estavam mesmo saindo da casinha, né? Estavam se excedendo nestas tentativas de impor regras por decisões individuais ou tirar processos de julgamento no plenário por pedidos de vista que nunca voltavam para a discussão, pelo menos em tempo hábil. Há integrantes ali da cúpula do Senado, auxiliares de Rodrigo Pacheco, que dizem que esse texto é um texto de consenso, havia pedidos até mais duros para fechar o cerco, reduzir os poderes do STF. O que está passando aqui, depois de conversas com os ministros do Supremo Tribunal Federal, tem uma concordância entre os poderes. Então, há esta tentativa de Pacheco e alguns de seus aliados de mostrar esse lado harmônico de um poder tirar poder do outro, né? Mas para algumas dessas lideranças é hora de dar o troco pela retirada das emendas secretas naquele julgamento que o Supremo Federal fez e acabou reduzindo as oportunidades de manobra financeira, de utilização do orçamento. Está na pauta, Elisa. O que significa isso? Teoricamente, começa a contar o prazo, como a gente viu a Carol Rosito falando. Mas tem liderança hoje de manhã trocando mensagem com alguns desses líderes, especialmente da oposição, dizendo que é a nossa oportunidade de já votar hoje e, abre aspas, arrematar esta questão. É que semana que vem tem feriado. Havia um acordo de líderes para que esta votação só acontecesse, este é o acordo até aqui, só aconteça depois do feriado, lá para o dia 8 de novembro. O próprio Pacheco falou desta data, mas tem liderança pressionando, inclusive pedindo para que o autor do texto, Oriovisto Guimarães, feche um novo acordo com Rodrigo Pacheco e antecipe esta votação ainda para esta semana e resolvam, arrematem o texto já no plenário agora. ... acontecimento que nós ficaremos atentos hoje para esta discussão em cima da PEC que limita os poderes do Supremo. Obrigada, Basília Rodrigues. Também estamos conectados com a entrega do relatório da CPMI, também estamos conectados com o que acontece no Rio de Janeiro na segurança pública e também, aqui, para além das nossas fronteiras, mais um dia de conflito na guerra em Israel. E eu lembrando aqui que hoje é o 18º dia. O exército de Israel disse que está pronto para a nova fase do conflito que vai incluir ações por terra, ar e mar. Assunto para o nosso correspondente em Israel, Michel Gavendo, ele que chega ao vivo aqui contando como é que está essa movimentação militar e toda essa estruturação, Michel, para os próximos passos. Foi eles assim, 18 dias de guerra, 18 dias de bombardeios intensos da Força Aérea Israelense na faixa de Gaza. E essa noite e o início da manhã aqui no Oriente Médio não foi diferente. Segundo o exército, foram atingidos mais de 400 alvos do Hamas dentro da faixa de Gaza. Seriam centros de comando, armazéns de armas e postos de observação do grupo palestino. Segundo o Ministério da Saúde palestino, 120 pessoas morreram nesses ataques nesta noite e centenas ficaram feridas. O número total de palestinos mortos na faixa de Gaza... Perdão? Desculpe. Ok. Perdão. Houve aqui um... Elisa, eu estou no hospital onde foi libertada essas refeições nesta noite. Aqui um paciente, um senhor, acabou de cair. Eu peço desculpa. Já está tudo bem. Ah, tudo bem, Michel. Imagina, nós estamos 100% contigo. Se você tiver de interromper, falar com alguém, qualquer coisa, a gente aqui está sempre te ouvindo. Já tem aqui gente da equipe médica ajudando. Está tudo bem. Que bom, que bom. Então, durante a noite os bombardeios, 120 palestinos mortos. O número total de mortos nesses 18 dias de guerra no lado palestino já chega a quase 5.800 e o número de feridos, já 18 mil feridos na faixa de Gaza. Então, as tropas israelenses estão aí, a gente consegue ver também nas imagens, esperando ao redor da faixa de Gaza. São centenas de tanques e milhares de soldados da ativa e também foram convocados, né? São 300 mil soldados da reserva que foram convocados. Agora, por que essa incursão terrestre não acontece? Que é a grande expectativa. Segundo aqui, as lideranças de Israel, há alguns motivos. Primeiro, ainda não está claro quais os objetivos, quais as táticas que serão usadas, onde o exército quer chegar, porque o objetivo declarado é destruir o Hamas e libertar os reféns. Agora, ainda não se sabe como fazer isso. Outro aspecto ainda é a pressão internacional. Conforme as imagens de mortos na faixa de Gaza crescem, cresce a pressão internacional para uma trégua e para a ajuda humanitária chegar no lado palestino. Agora, os comandantes do exército dizem que, durante esse tempo em que ainda não há uma luz verde, dá uma ordem que virá do comando político de Israel para a entrada na faixa de Gaza, as tropas continuam treinando, aproveitando esse tempo para treinar, para reunir mais informações de inteligência, principalmente em relação aos reféns. Hoje, o exército israelense espalhou panfletos na faixa de Gaza e também mensagens por telefone para civis, oferecendo proteção e dinheiro em troca de informações sobre os civis que estão presos, estão reféns nas mãos do Hamas. São 220 reféns. Durante essa noite, foram libertadas duas senhoras de 85 anos e a outra de 80 anos. Elas foram transferidas aqui para esse hospital, onde eu estou e depois eu volto com mais informações para contar uma dessas ex-reféns que foi libertada. Ela detalhou como foi a prisão, como ela foi levada para a faixa de Gaza e como ela foi tratada pelos terroristas do Hamas enquanto esteve mais de duas semanas em cativeiro. Elisa. Imaginamos aqui o quão impressionantes são esses relatos, os momentos de desespero, de você estar ali próximo a esses integrantes do Hamas. Michel Gavendo conversando com a gente ao vivo de Israel. Enquanto nós temos também algumas imagens do que ocorre nesta manhã no território de Gaza, também nesta manhã no território israelense. Agora essa imagem é ao vivo. E daqui a pouco, pelo menos agora, a gente tem ali o registro de um céu aberto sem o registro de bombas ou de mísseis. E Renan Fius é quem chega com a gente agora para poder trazer mais informações ao vivo. Enquanto nós acompanhamos as imagens agora, em tempo real, às 9 horas e 40 minutos, pelo horário de Brasília, as organizações humanitárias dizem que pelo menos 2 mil crianças morreram na faixa de Gaza desde o começo do conflito. Renan Fiusa, bem-vindo. Tudo bem, Elisa. Ótimo dia para você. Um bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Live CNN. Pois é, esse é o triste recorte desse conflito entre Israel e também o grupo Hamas. Mais uma parte dessa história que está sendo contada e a ONG Save the Children, Salve as Crianças, disse que ao menos 2 mil crianças foram mortas em Gaza desde o início do conflito entre Israel e o grupo Hamas. A entidade está pedindo um cessar-fogo imediato na região. Eles dizem o seguinte, viu, Elisa? Apelamos a todas as partes envolvidas para que tomem medidas para proteger a vida dessas crianças e a comunidade internacional para que apoie esses esforços. Isso foi o que disse essa ONG em um comunicado. Inclusive, eles estão responsabilizando o Israel pelos ataques aéreos justamente por matar e ferir crianças de forma indiscriminada. A CNN não pôde verificar essas acusações de uma forma independente. De acordo, vamos só lembrar, com o Ministério da Saúde palestina, o número de mortos, o Ministério da Saúde de Gaza, o número de mortos por ataques israelenses no território já ultrapassou as 5 mil mortes. Infelizmente, a gente está falando de mais de 2 mil crianças envolvidas em meio a esse conflito. A ONG ainda acrescentou que mais de 1 milhão de crianças estão basicamente presas em Gaza sem ter um local seguro para se abrigar. A Organização Humanitária alertou para os impactos devastadores da ausência de medicamentos, de eletricidade, justamente para alimentar essas crianças e para poder dar toda a infraestrutura de saúde no território de Gaza que é necessário, justamente para atender a essa população e, claro, a todas essas crianças. O sistema de saúde em Gaza atingiu o pior estágio de sua história, segundo o porta-voz do Ministério da Saúde, em um comunicado. Então, a gente está trazendo esse recorte, esse triste recorte dessa guerra, onde civis estão sendo alvos desse fogo cruzado e, claro, em meio a esses civis, a gente está falando de crianças. Crianças que não têm nada a ver com essa história, com esse conflito. Ao menos 2 mil crianças já foram mortas em Gaza, segundo a ONG. Elisa. É inacreditável o que nós estamos vivendo e vendo todas as imagens que vão chegando. Então, desse momento ali, por exemplo, uma mulher sendo resgatada dos escombros, aí mais uma pessoa sendo resgatada também. E aquilo que restou. Aí, mais uma vez, os registros para vocês desses ataques, desses bombardeios. E a Derla Cardoso está com a gente aqui no estúdio para que nós possamos, neste 18º dia já de conflito no território israelense, todas as respostas ao ataque do Hamas, compreender como é que está a situação. Os médicos de Gaza, aliás, bem-vinda, Derla. Bom dia, Elisa. Os pesares, né? Bem-vinda, bom trabalho para todas nós aqui. Os médicos que trabalham ali na região de Gaza alertaram que os hospitais estão ficando sem combustível. E a gente mostrou, inclusive, esses dias que, por exemplo, sem combustível, você não consegue manter ligadas as incubadoras dos nenéns que estão nesses hospitais. É um cenário dramático. Nos explique, por favor, Derla. Olá, Elisa. Pois é, os hospitais de Gaza não estão livres, inclusive, dos bombardeios. Alguns centros médicos já, inclusive, estão fora de serviço. Segundo autoridades de Gaza, pelo menos 12 hospitais e 32 centros médicos já não estão funcionando. E eu trouxe para a gente aqui entender um pouco do que está acontecendo por lá, montei até o nosso mapa, porque a gente recebeu um relato bastante grave do diretor do hospital, Al-Shifa. Ele se chama Kassan Abusita, conversou com a CNN e disse o seguinte, Elisa, o combustível para os geradores de energia está se acabando. E, segundo ele, eles já se preparam para o hospital se tornar uma vala comum. Veja que grave a fala dele. Isso porque 1.700 pessoas estão internadas nesse hospital. Já é três vezes a capacidade que o hospital tem. Aqui tem uma das maiores maternidades aqui da faixa de Gaza. 150 bebês estão em incubadoras, como você disse, as incubadoras vão parar de funcionar se o combustível realmente acabar. Aqui a gente tem no mapa outros três hospitais. Esses são os principais hospitais de Gaza. A Gaza tem 35 hospitais ao todo, mas esses são os maiores. Outros três hospitais, a gente já teve registro de bombardeios. Lembrando que o hospital Ali foi atingido por um projétil. Até hoje não se sabe exatamente quem lançou esse projétil, mas informações da inteligência dos Estados Unidos indicam que foi um foguete da jihad islâmica que caiu aqui. Quase 500 pessoas morreram, segundo autoridades palestinas. E aqui, ao redor desse hospital, que fica na cidade de Canionis, no sul de Gaza, a gente tem, ao redor do hospital, uma região sendo bastante bombardeada. Elisa? Ou seja, além dos registros que estão bem marcados ali no mapa, de muitos bombardeios no norte, também para essa região sul de Gaza tem havido muito ataque, essa resposta, né? Essa contra-ofensiva dos israelenses. Ainda falando sobre questões humanitárias, Delas, tem esse problema do combustível que não chega, falta de eletricidade, de água. E o porta-voz do Programa Mundial de Alimentos da ONU disse que a agência tem mais de 40 caminhões esperando na fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza. A organização distribuiu peixe enlatado e outros alimentos aos moradores ontem após a liberação da entrada de um comboio. Só que as entregas estão muito abaixo do que o normal e daquilo que é necessário. Segundo a ONU, vejam só, seriam necessários pelo menos 100 caminhões todos os dias com suprimentos para conseguir atender as necessidades essenciais da região. O portão de Rafá foi aberto para ajuda humanitária pela primeira vez desde que a guerra começou. No sábado, último sábado, depois de um longo processo de inspeção, de debate, de demora para a liberação, até agora, qual é o total? Qual é a quantidade de caminhões que já conseguiu entrar? 54 caminhões foram autorizados a entrar desde sábado, mas a ONU alertando que seriam necessários pelo menos 100 por dia para dar conta. E falando um pouco sobre essas reféns que estão sendo liberadas, que geram ali uma repercussão muito grande e até os questionamentos por qual motivo estão sendo liberadas as pessoas. Agora, qual seria a mensagem? Visto que o Hamas, quando invadiu, inicialmente naquele dia 7 de outubro, matou crianças, matou gestantes, matou nenéns, idosas, matou todo mundo que viu pela frente. Uma das duas reféns israelenses que foram libertadas pelo Hamas falou sobre o período em que ficou em cativeiro. É uma idosa de 85 anos. Ela narrou como é que aconteceu a captura e falou sobre o tratamento que recebeu dos membros do grupo. Vamos ouvi-la, então, num trecho da entrevista com tradução simultânea da Nathalie Graui. Minha mãe está dizendo, contando a história horrível que ela passou a muitas, muitas pessoas que vieram através da cerca, que a cerca custou 2 bilhões e meio de shekels e não ajudou nem um pouquinho, ela está dizendo que ela foi levada numa moto, com as pernas de um lado e que ela foi levada para os campos com um homem na frente e o outro homem atrás dela e enquanto ela estava sendo levada, ela foi espancada com pedaços de pau até chegarem nos túneis. Lá, então, lá eles andaram por alguns quilômetros em terreno molhado. e há uma rede muito grande de túneis subterrâneos, parece uma teia de aranha. Minha mãe está falando sobre ter ido para lá e quando chegou lá, chegaram num buraco enorme com cerca de 25 outras pessoas, outros reféns. e por duas ou três horas, cinco desses reféns foram levados para uma sala separada. Eles receberam medicamentos e também foram tratados. Um dos homens no grupo tinha um ferimento grave por conta de um acidente de moto no caminho e o paramédico estava cuidando de seus ferimentos. e deu medicamentos e antibióticos. As pessoas foram amigáveis, mantiveram o lugar limpo, estiveram muito preocupados. Ali o finzinho da fala da Nathalie Grau e a nossa intérprete. Impressionante esse relato. Uma idosa de 85 anos contando que foi jogada em cima de uma moto e que foi agredida com pedaços de pau e agora ela saindo e narrando e relatando tudo isso. Olha, de tudo aquilo que está acontecendo, está aí mais uma imagem para você do território de Gaza, tá bom? Aparecendo aí neste momento ou aquilo que tem restado do território de Gaza, que é onde, no território de Gaza, onde estava, por exemplo, essa senhora que você acabou de ouvir com a nossa tradução simultânea. falando um pouquinho agora sobre o olhar internacional, toda a ajuda, lembrando que daqui a pouco tem reunião no Conselho de Segurança da ONU, hein? Importante acontecimento desta terça-feira, reunião no Conselho de Segurança da ONU e que, pelo menos, aquilo que está previsto vai ser transmitido ao vivo. Você vai acompanhar aqui com a gente na CNN. Os presidentes, né, de diferentes locais do planeta estão ali debatendo, compreendendo de que maneira pode haver uma resolução para esse conflito. o presidente francês Emmanuel Macron, em visita a Israel, por exemplo, disse que é preciso evitar que a guerra contra o Hamas se torne um conflito regional. Macron também propôs uma aliança para lutar contra o Hamas e que existam regras na guerra contra o grupo radical. Agora, se no mundo real a gente vai ver isso, né, Priscilia Asbeck, aí é um outro cenário difícil da gente conseguir compreender agora. Nos conte tudo, por favor, e a importância, né, da gente ter um presidente como o presidente francês Emmanuel Macron entrando ali no debate do conflito. Exatamente, Elisa, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. O presidente francês, então, depois da visita de outros líderes, finalmente foi a Israel depois de 17 dias de conflito e se encontrou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Depois desse encontro que aconteceu há cerca de duas, três horas, o primeiro-ministro israelense disse, fez uma declaração junto a Macron dizendo que ninguém vai viver sob a tirania do Hamas, disse que a guerra ainda pode levar um tempo e fez uma fala aproximando a França do conflito, dizendo que não é o Estado Islâmico a centenas de quilômetros de Paris, mas o Estado Islâmico que fica a 20 minutos de Paris, nos subúrbios de Paris. Ele disse que por isso, que ninguém pode viver assim e por isso, Israel está fazendo tudo o que pode para destruir o Hamas. Depois o presidente francês também fez uma fala, mais uma vez demonstrando seu apoio a Israel, disse que compartilha a dor de Israel e entende o que é vivenciar um ataque terrorista. E aí eu abro um parênteses aqui, Elisa, porque a França já viveu outros ataques terroristas em maior ou menor proporção e eu estou em frente aqui ao palco de um dos piores ataques já sofridos pela França, que foi o ataque de novembro de 2015 que aconteceu algumas casas noturnas, casas noturnas, inclusive a essa aqui que é o Bataclan, você deve se lembrar, outras pessoas que estão nos assistindo também foram mortas mais de 130 pessoas e só aqui no Bataclan, que é uma casa de show, foram mortas mais de 89, foram mortas 89 pessoas e na ocasião esse ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Então a fala do presidente francês faz referência também a essa dor que ele compartilha com Israel por saber também o que se passa quando um país sofre um ataque terrorista. Ele também falou que o terrorismo é inimigo comum da França e de Israel. Como você disse, Elisa, o presidente francês propôs então uma coligação internacional contra o... que a coligação internacional contra o Estado Islâmico que foi formada em 2014 reúne 80 países que lutam contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque também atue contra o Hamas depois do ataque que foi feito a Israel. Então o presidente francês falou isso e depois o governo francês soltou uma nota reiterando que essa vontade do governo francês de também trazer uma atuação dessa coligação internacional contra o Hamas e dizendo que essa coligação não se limita a operações no terreno mas também envolve o treinamento de forças iraquianas e também partilha de informações entre parceiros. Ou seja, falando que esse modelo dessa coligação poderia funcionar também num combate internacional ao Hamas. Também o presidente francês depois fez um aceno aos palestinos falou que ele apelou a Israel para uma luta impiedosa mas não sem regras e disse que as democracias respeitam as leis da guerra e o acesso humanitário e não tem como alvo os civis. Macron também pediu um relançamento decisivo do processo político com os palestinos e disse que a causa palestina deve ser ouvida com razão. Isso porque o presidente francês vem sendo criticado também internamente aqui na França por demonstrar um apoio veemente a Israel e não demonstrar um apoio à causa palestina. A França tradicionalmente sempre foi um país considerado pró-países árabes teve uma aproximação muito grande com os países árabes mas durante a guerra de Israel tem sido vista como um país que está se aliando a Israel numa proximidade mais parecida com a proximidade tradicionalmente demonstrada por países como os Estados Unidos e outras potências ocidentais então o presidente francês também faz esse esforço de demonstrar uma certa proximidade também com a causa palestina inclusive só para terminar Elisa o presidente francês pode se encontrar com o presidente da autoridade palestina Mohamed Abbas isso no fim da tarde de hoje o governo francês está hesitando em confirmar esse encontro mas a autoridade palestina disse que sim que o presidente francês vai se encontrar com Abbas agora no final da tarde ainda resta saber o horário e essa confirmação oficial do governo francês a gente vai atualizando claro todas as notícias volto com você Obrigada Priscilia Asbeck já aproveito e chamo Renan Fius aqui para conversa ele que nos traz as atualizações ainda nesses olhares internacionais enquanto você continua acompanhando as imagens que chegam ao vivo neste momento do território de Gaza aliás uma dúvida aquela imagem anterior era da fronteira de Israel com o Líbano essa aí por exemplo está aí para você vejam que agora não tem registro de bombardeio lembram-se que nós vimos nos últimos dias os bombardeios que vinham do lado de lá por parte do Hezbollah e que também saiam do lado de cá por parte dos israelenses ainda falando sobre esse olhar internacional Renan Fius o ministro das relações exteriores da China afirmou que todos os países têm direito a autodefesa é importante que nós façamos esse gancho aqui porque essa foi uma das justificativas por exemplo para não aceitação dos Estados Unidos do texto que foi proposto pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU detalha para a gente por favor essa posição da China claro vamos detalhar porque é importante a gente aproveitar para ampliar esse debate o principal diplomata Elisa da China o Wang Yi disse ao ministro dos negócios estrangeiros de Israel o Eli Cohen num telefonema que todos os países têm esse direito da autodefesa mas devem respeitar o direito humanitário internacional inclusive o Wang já havia acusado Israel de ir além do âmbito da autodefesa ele mencionou que a principal prioridade atual é evitar que as tensões aumentem ainda mais e levem a um desastre como ele chamou de humanitário muito mais sério nessa ligação de telefone o Wang disse que a solução entre esses dois estados ele considera o estado da Palestina Israel e Palestina é um consenso da comunidade internacional e disse que israelenses como os palestinos precisam retomarem as conversas de paz para a coexistência de forma pacífica vamos trazer um contexto aqui Elisa que acho que é importante para quem está acompanhando a gente no live CNN embora a China tenha desenvolvido laços econômicos estreitos com Israel nos últimos anos esse apoio palestino sempre foi declarado há muitas décadas Pequim foi um dos primeiros países a reconhecer a autoridade palestina e apoiou de forma repentina os palestinos inclusive nas votações da ONU Elisa Enan Fiúza então trazendo essas atualizações para a gente enquanto vocês acompanham ao lado direito vejam só essa imagem daquele hospital que muito a gente acompanhou a movimentação e a todo momento você tem muita gente circulando pelas ruas isso é na faixa de Gaza e também as ambulâncias que chegam a todo momento ainda trazendo feridos desse conflito olha vamos falar aqui um pouquinho sobre a reunião do Conselho de Segurança da ONU é bem importante esse momento porque nós vimos aqui na semana passada aquela proposição do Brasil ser negada mas e aí daqui pra frente o que o Brasil pretende fazer o Brasil preside hoje um debate que é aberto ao vivo do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito vamos então com Pedro Nogueira é ele quem está acompanhando esse assunto e trazer ali alguns detalhes o que você consegue adiantar pra gente Pedro? Oi Elisa bom dia bom dia a todos que nos acompanham aqui no Live CNN Elisa essa reunião vai ser bastante concorrida não vai ter só os 15 membros do Conselho de Segurança mais de 80 países já registraram a sua intenção de discursar nessa assembleia e o que eu quero destacar aqui Elisa é que lá no sábado o ministro das relações exteriores do Brasil embaixador Mauro Vieira que é quem vai presidir essa reunião ele estava na reunião lá no Cairo na cúpula do Cairo pela paz do Oriente Médio e ele falou sobre a reunião de hoje pediu que os países se representassem no mais alto nível e muitos dos países atenderam a esse pedido viu Elisa eu estou destacando isso porque é um sinal político da importância dessa reunião ao invés do país enviar ali o seu embaixador na ONU seu representante permanente nas Nações Unidas e muitos estão enviando os seus chefes da diplomacia os seus ministros das relações exteriores assim como o ministro Mauro Vieira e eu vou dar dois exemplos importantes a Palestina e Israel vão estar representados pelos seus ministros dos negócios estrangeiros especificamente Opa, perdemos o sinal ali de Pedro Nogueira já já nós reestabelecemos enquanto vocês acompanham aí um registro daquilo que ocorreu no Conselho de Segurança da ONU daqui a pouco voltaremos com o Pedro Nogueira vamos aproveitar que a gente está no assunto para a gente poder conversar agora com o especialista em relações internacionais Uriam Fancelli que é mestre pelas universidades de Groningen na Holanda e Estrasburgo na França professor, obrigada por conversar com a gente mais uma vez já começo aqui lhe perguntando o que esperar dessa reunião do Conselho de Segurança da ONU que tem uma importância danada mas na última vez não desenrolou aquilo que era a proposição do Brasil Oi Elisa, bom dia obrigado pelo convite vamos esperar bastante debate aberto lembrando sempre que decisões importantes não são tomadas em público mas sim naqueles bastidores naquelas conversas bilaterais para que haja alinhamento então o que a gente vai ver são países acredito pedindo para que os ataques parem tentando algum tipo de pausa humanitária mas ao mesmo tempo também avisando Israel para que tenha cautela na contra-ofensiva que está nos ataques na faixa de Gaza então acredito que a gente vai ver aí uma tentativa de equilíbrio falando sobre o ministro da defesa de Israel professor uma coisa que me chama atenção é eles estão afirmando o tempo inteiro que eles estão se preparando para uma operação terrestre principalmente apesar de que nas últimas horas puseram por mar por ar além de por terra contra o Hamas ficar publicizando isso não diminui a estratégia porque por exemplo quando o Hamas fez aquele primeiro ataque dia 7 de outubro eles não foram antes olha gente atenção eles tanto que pegaram todo mundo de surpresa por qual motivo os militares de Israel ficam falando muito isso é também para mostrar um poderio é principalmente para intimidar aqueles outros grupos porque um dos desafios principais não está só nessa entrada na faixa de Gaza que por si só já vai ser muito desafiadora ela vai contar com diversos elementos que tornam tudo isso mais difícil então vem aquele conceito aí de urban warfare ou seja que aquela guerra acontecendo nas cidades isso é muito perigoso por conta de todas as estruturas os prédios o exército israelense vai precisar ir não é como se fosse um campo de uma guerra no meio do mato não é ali quarta a quarto quadra a quadra cada cômodo de cada quarteirão de Gaza que é uma cidade no meio de armadilhas no meio de túneis que os combatentes do Hamas vão sair de qualquer lugar então é algo muito muito difícil além disso além dessa estratégia prática de que é um combate dentro de uma cidade olha só Elisa por exemplo o tempo que durou a batalha de Bakhmutsk na Ucrânia também a gente ficou durante meses falando disso porque era difícil avançar e ainda falando aí de uma de uma guerra de dois estados agora é um estado e uma facção terrorista então outra coisa que pode pesar nessa invasão à cidade de Gaza é também aquela guerra de informações porque conforme também as vidas são perdidas no meio disso tudo vai havendo influência no que acontece fora da cidade como por exemplo aquele ataque ao hospital que provavelmente veio da jihad palestina islâmica mas foi atribuído em um primeiro momento a Israel o que aconteceu movimentações em todo o mundo árabe contra Israel condenações de países que inclusive tomaram lado de Israel num primeiro momento Israel além disso vai ter que lidar com a possibilidade de uma segunda frente de guerra então mesmo nessa invasão que eu já disse agora que vai ser muito difícil Israel não pode deixar todo o seu poder toda a sua força em Gaza vai ter que distribuir também ali na fronteira com o Líbano com o risco do resbolar e ao mesmo tempo para piorar ainda Elisa pensando o que vai fazer com Gaza depois que tomar a cidade ou se conseguir tomar a cidade então passa para a autoridade palestina passa para a comunidade internacional ocupa deixa sem nada mas se deixar sem nada ao mesmo tempo o Hamas pode voltar e tomar conta então tudo muito muito difícil Pois é a gente viu inclusive nas últimas horas professora a liberação de mais duas reféns incluindo uma idosa de 85 anos que disse me jogaram em cima de uma moto e quando cheguei no local me deram pauladas me agrediram com um pedaço de pau é algo inacreditável mesmo e agora ela foi libertada que tipo de mensagem isso carrega porque o Hamas não se comunica se comunica por meio de atentados e terrorismo e tudo mais agora a liberação de mais duas reféns que tipo de mensagem isso carrega eu acredito que é uma mensagem dupla em dois sentidos a primeira dela é que pega bem para o Hamas mostrar para árabes de países vizinhos que não apoiam as suas práticas que violam esses direitos humanos então mostrar que está liberando pelo menos pessoas idosas mas ao mesmo tempo são pessoas que de alguma maneira segundo esses relatos foram violentadas de alguma maneira então isso ajuda também a causar preocupação em Israel e nas famílias dessas pessoas que estão sequestradas ainda para mostrar que a gente até pode fazer um gesto positivo mas cuida porque essas pessoas ainda estão com a gente e podem sofrer consequências dependendo do que vocês fizerem professor muito obrigada mais uma vez por conversar com a gente por trazer o seu olhar e todo o seu conhecimento aqui para a CNN Brasil é muito importante a gente poder ter sempre esse conhecimento conosco Uriã Fancelli mestre em assuntos internacionais aqui conversando com a gente na CNN Brasil muito obrigada professor obrigado seguimos por aqui agora com Américo Martins cresce cada vez mais a tensão entre o Líbano e Israel vamos com ele então Américo Martins que está hoje na fronteira entre os dois países trazendo o clima no local Américo nós estávamos ontem contigo aquelas imagens estarrecedoras do que restou das moradias israelenses pertinho da faixa de Gaza agora você foi para o norte do país é isso? aí o conflito é com o Hezbollah exatamente Elisa muito bom dia a você bom dia a todos eu estou numa vila chamada Kfar Hosh HaNikra que fica aqui ao lado é uma das últimas cidades perto da fronteira com o Líbano o Líbano fica logo depois daquele monte ali uma cerca de uns 3 quilômetros talvez 3 quilômetros e meio é de lá que o Hezbollah vem atacando aqui o norte de Israel eu passei por uma outra cidade agora há pouco chamada Eko que fica uns 10 quilômetros daqui que chegou a ser atacada ontem esse clima de tensão você ainda vê carros circulando por aqui mas muito menos você só chega aqui depois de passar por 3 checkpoints do exército israelense explicar que é da imprensa para poder chegar nessa área eles retiraram a maior parte da população daqui só as pessoas que realmente não quiseram sair aqui continuam você vê alguns carros passando ainda de pessoas indo para outras vilas por perto e indo para Eko que é a cidade maior aqui para baixo levando às vezes comida para seus familiares e a tensão aqui aumentou muito nos últimos dias Elisa é como o professor vinha explicando uma possibilidade muito grande aí dessa guerra escalar justamente neste pedaço no norte de Israel até agora o Hezbollah já confirmou a morte de 27 militantes que foram atingidos pela artilharia do exército israelense que atira obviamente daqui em direção às posições do Hezbollah que estão aqui atrás ao norte e 7 soldados israelenses também já foram mortos o Hezbollah que tem uma capacidade militar muito maior do que o Hamas tem cerca de 150 mil militantes muitos dos quais lutaram na guerra da Síria portanto eles têm experiência em combate bastante experiência muito mais do que o Hamas e eles têm equipamentos muito mais precisos tanto que desses 7 soldados israelenses que morreram a maioria estava em tanques e carros blindados porque o Hezbollah tem armamentos sofisticados que conseguem atingir os seus alvos com muito maior precisão do que os foguetes do Hamas além desses 27 militantes do Hezbollah 7 soldados de Israel mais 11 militantes os palestinos tanto da jihad islâmica palestina como do Hamas também morreram do lado do Líbano porque o Líbano também recebe o Hezbollah que controla ali o sul do país justamente essa região aqui da fronteira ele recebe lideranças e militantes do Hamas é uma espécie de exílio para eles ali no sul do Líbano Elisa Américo Martins conversando com a gente ao vivo do território israelense nosso correspondente internacional acompanhando de perto e ao vivo a guerra muito obrigada Américo daqui a pouquinho conversaremos mais a gente segue agora com notícias aqui nacionais e aquele retrato tão triste do que aconteceu na escola estadual aqui em São Paulo depois que um aluno invadiu atirou matou uma estudante será enterrado hoje o corpo da estudante que foi morta nesse ataque aqui em São Paulo a arma usada pelo autor dos disparos era legalizada e era do pai do adolescente Danúbia Braga quem está acompanhando esse assunto Danúbia bem-vinda Oi Elisa bom dia pra você bom dia a todos eu falo ao vivo aqui do 70º DP da Vila Ema justamente então local onde investiga esse caso a arma utilizada por esse jovem que fez então que matou uma aluna na escola estadual de Sapopemba na zona leste de São Paulo e feriu outras duas pessoas era legalizada era do pai dele segundo informações e apuração da CNN Brasil ele passou o fim de semana na casa do pai os pais são separados ele passou o fim de semana na casa do pai que fica no ABC Paulista teria então revirado ele vasculhado a casa e encontrou esse revólver calibre 38 que era legalizado então ontem por volta das sete e meia da manhã teria entrado na escola e aí feito esse massacre de acordo também com a apuração da CNN ele era vítima de bullying na escola já tinha dito algumas semanas que faria esse massacre e a família também já tinha registrado boletim de ocorrência a respeito de ameaças que esse jovem vinha sofrendo mas segundo a família a unidade educacional não teria tomado nenhuma providência a esse respeito além disso a gente também tem informações de uma pesquisa feita então pelo sindicato dos professores do ensino oficial de São Paulo que para se ter uma ideia foi divulgado esse ano cerca de 1 milhão e 600 mil estudantes e 40 mil professores já teriam sido alvo de algum tipo de violência em ambiente escolar neste ano além disso a pesquisa também mostra que 48% dos alunos entrevistados já afirmaram sofrer algum tipo de bullying a gente também tem informações a respeito então do velório dessa estudante de 17 anos velório de Giovana Bezerra da Silva está acontecendo agora na Zona Leste o seu velório o enterro está previsto para as duas e meia da tarde em Santo André já a respeito da aluna que está internada de acordo com o hospital estadual de Sapopembo o quadro dela é estável e outros dois já foram liberados volto com você Elisa obrigada Danube atualizando a gente desse caso terrível aqui em São Paulo vamos agora até o Rio de Janeiro a polícia do Rio de Janeiro está fazendo uma operação de busca dos responsáveis pelos ataques aos 35 ônibus que foram incendiados na cidade Rafaela Cascardo está acompanhando tudo isso ao vivo e é ela quem conta para a gente agora aqui no live Rafaela bem-vinda Oi Elisa olha é uma operação conjunta das polícias civil e militar aqui do Rio de Janeiro mas não foram passados detalhes sobre essa operação justamente para manter ali a segurança da operação o sigilo da operação para que ela seja bem sucedida foi pelo menos essa justificativa do governador do Rio Cláudio Castro que concedeu entrevista coletiva nesta manhã ontem à noite ele falou com a imprensa hoje mais cedo voltou a se pronunciar em relação a esses ataques sofridos ontem aqui no Rio de Janeiro há 35 ônibus que foram incendiados por esses criminosos após uma operação da polícia civil que terminou com a morte do criminoso considerado número 2 na hierarquia da milícia da principal milícia que atua na zona oeste do Rio de Janeiro então nessa coletiva de imprensa de hoje Elisa o governador disse que equipes trabalharam ao longo da madrugada para manter a normalidade aliás para retornar a normalidade nas operações aqui das ruas do Rio de Janeiro isso desde ontem à noite ele disse que por volta das 8, 9 horas tinham equipes que estavam escoltando ônibus que faziam trajeto até a zona oeste da cidade para que a população conseguisse chegar com tranquilidade pelo menos alguma tranquilidade até essa região para que não houvessem novos incêndios e aí o governador disse ainda que o Rio continua em estado máximo de alerta afirmou ainda que a orientação dele é para que toda a força do Rio de Janeiro esteja nas ruas então viaturas carros blindados helicópteros drones tanto da polícia civil quanto da polícia militar a administração penitenciária segundo ele também está em nível máximo de cuidado de alerta e vai estar totalmente estabilizada assim aliás está nesse nível máximo de alerta até a situação estar totalmente normalizada aqui no Rio de Janeiro ele disse ainda que pediu sim uma ajuda ao governo federal sobre cuidados intensificados em regiões que já são de cuidados mesmo federais como por exemplo estradas federais portos e aeroportos ele pediu uma atenção especial a Bahia de Guanabara também para que haja um reforço no policiamento na segurança dessas regiões é uma forma que ele vê do governo federal ajudar já que ele se posicionou Elisa contra uma intervenção uma possível intervenção federal ele disse que não vê a necessidade disso acontecer mas que o governo federal pode ajudar dessa forma inclusive há uma comitiva do Ministério da Justiça vindo ao Rio de Janeiro apuração da nossa equipe da Tayana Araújo e há também uma reunião que deve acontecer entre o governador do Rio Cláudio Castro e o governo federal reunião que deve acontecer nos próximos dias é claro que a gente vai acompanhando tudo aí nas próximas horas volto com você Elisa Obrigada Rafaela Cascardo trazendo então as repercussões tivemos hoje cedo a fala do governador do Rio Cláudio Castro também ali os posicionamentos do próprio presidente Lula em relação a esse assunto o ministro da Justiça Flávio Dino só que no fim das contas Leandro Rezende quanto fica esse debate como vai resolver como não vai é quem está na rua ali que sofre é a galera do transporte público que você já tem um trabalho que você ganha pouquíssimo e aí você não consegue chegar no trabalho porque alguém incendiou o ônibus e as escolas por exemplo a população continua sentindo os efeitos desse dia de terror no Rio de Janeiro pelo menos 20 escolas municipais estão fechadas aí depois os professores é que tem que se resolver como é que vão repor enfim um problema enorme e depois vem aquela conversa de que a meritocracia ela é importante e tudo mais sendo que as crianças e adolescentes da Zona Oeste do Rio de Janeiro ontem não puderam ter aula e hoje também não estão podendo ter e outro dia era do Complexo do Alemão outro dia era do Complexo da Maré e a gente vai relatando isso uma certa normalização que não vem do secretário municipal de educação com quem eu conversei o Renan Ferreirinha lá do Rio de Janeiro pedir para ele o número de pessoas afetadas ontem a gente falava em mais de 17 mil alunos então a gente está num cenário em que esse número de alunos todos foi afetado e enfim como é que se faz para estudar matemática para aprender português geografia e história num cenário desse um cenário que é de terror Elisa vou trazer aqui até enfim a gente está o dia inteiro nessa cobertura aqui algumas pessoas da Zona Oeste me escreveram durante a meia entrada anterior aqui no live CNN fazendo algumas ponderações sobre o que a gente tem reportado quem está agora por exemplo no bairro de Paciência recebi mensagem de gente de Santa Cruz recebi mensagem de gente que está nessas áreas controladas pela milícia e que está relatando um cenário de desespero um desespero que não acabou ontem com esses ônibus que foram incendiados as pessoas estão com medo Campo Grande a Avenida Cesário de Mello uma das principais do Rio de Janeiro da Zona Oeste super movimentada que ontem teve quatro veículos incendiados entre ônibus e carros está às moscas hoje pelos relatos que eu recebi helicópteros o tempo todo sobrevoando ali essa região de Paciência Campo Grande Santa Cruz bairros gigantescos que estão absolutamente prejudicados nesse dia de hoje nessa terça-feira a gente tem uma arte aí Elisa que a nossa equipe preparou para mostrar um pouco onde que aconteceram esses ataques a ônibus no Rio de Janeiro qual o tamanho dessa área e depois a gente pode fazer um comparativo com outro mapa que a gente já usou aqui uma vez para poder demonstrar para quem está nos assistindo como que se trata de uma região absolutamente controlada pelos milicianos a gente está vendo aí Santa Cruz Paciência Guaratiba Recreio dos Bandeirantes Barra da Tijuca área nobre onde os médicos foram assassinados nesse mês a gente falou tanto sobre esse episódio Campo Grande maior bairro do Rio de Janeiro em Oaíba Tanque que já é uma área outra área da Zona Oeste e Campinho são áreas todas essas aí que concentram a maior parte da população do Rio de Janeiro uma cidade que enfim tem toda a sua história de ser uma cidade de belezas naturais a cidade historicamente maravilhosa mas que na parte maravilhosa da cidade se concentra um número muito reduzido de pessoas o grosso da população carioca está aí nesses lugares sem transporte público de qualidade no seu dia a dia e sem transporte público de qualidade depois de uma situação como a que aconteceu nessa segunda-feira cujos desdobramentos são sentidos até o dia de hoje Elisa eu vou te pedir permissão pra gente colocar um outro mapa esse mapa foi elaborado pelo grupo de estudos de novos ilegalismos da Universidade Federal Fluminense a gente usou esse mapa aqui Elisa no live quando aconteceu aquele episódio dos médicos né a gente usou esse mapa aqui se a gente puder quer vir aqui a gente pode ir que aí eu vou mostrando um pouco dessa área da Zona Oeste do Rio de Janeiro que a gente acabou de ver no outro mapa plotado né o mapa plano mas aqui a gente tem o mapa que mostra o controle das organizações criminosas é o mesmo lugar do Rio de Janeiro que a gente viu no mapa anterior que a gente está mostrando agora essa é a cidade toda do Rio é isso? aqui a gente está em uma parte da Zona Oeste a parte que pega ali Guaratiba a gente está falando aqui de Santa Cruz que é justamente o local que mais foi afetado ontem é esse bairro aqui Santa Cruz é essa parte do meio e a cor azul o que que significa essa cor azul é uma área totalmente controlada pela milícia aqui ao lado de Santa Cruz né na direção nordeste aqui no meu sentido quem está olhando está o bairro de Paciência um bairro que também foi muito afetado ontem olhando pelos ônibus que foram incendiados e pelos veículos todos que queimaram também passei aqui é inacreditável né a quantidade é para você ter uma ideia Elisa eu acho que ir passando lentamente aqui como eu estou fazendo nesse mapa atenção a essa cor azul essa cor azul é o predomínio da milícia e agora eu vou diminuir o mapa para te trazer um dado que esse mapa traz quando a gente olha assim essa é a cidade do Rio de Janeiro estou tentando tirar aqui a região metropolitana para a gente ficar só com a cidade do Rio de Janeiro enfim dentro do possível aqui a gente consegue observar que é a olho nu é evidente que a parte azul da cidade é a maior parte da cidade o que que isso significa em números segundo o estudo da UF 75% do território da cidade do Rio de Janeiro é controlado por milicianos 75% da cidade está sobre o predomínio de criminosos houve um avanço gigantesco nos últimos anos nesse predomínio nesse tamanho que a milícia assumiu não é um problema que vem que se criou no governo Cláudio Castro não é se criou no governo Witzel é um problema histórico e é essa região em azul que está absolutamente conflagrada quando a gente olha para outras áreas aqui tem esse pedaço aqui por exemplo em vermelho que é uma outra parte da Zona Oeste da qual falamos tanto no caso dos médicos que é uma área de disputa entre milicianos e traficantes essa milícia que está em azul aqui na Zona Oeste que se estende para outras partes aqui já é a Baixada Fluminense estou falando aqui de Duque de Caxias aqui acima Nova Iguaçu que também tem atuação miliciana o que isso significa é uma mesma cor no mapa a cor azul mas são facções de milicianos diferentes ah isso que eu ia te perguntar são facções independentes elas não exatamente corroboram entre si cada uma tem sua vida própria isso elas eram uma só e elas racharam há uns três anos segundo o monitoramento da polícia houve uma morte em 2021 de um miliciano conhecido como Eco o Wellington da Silva Braga ele morreu e houve uma disputa pelo espólio desse miliciano o controle territorial que ele conseguia unificar da Zona Oeste com a Baixada Fluminense começou a ser dividido entre dois criminosos um conhecido como Tandera e o outro conhecido como Zinho o Zinho controla essa parte aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro segundo as investigações da Polícia Civil e como está plotado aqui nesse mapa do grupo de estudos de novos ilegalismos da UF parceria com o Instituto Fogo Cruzado que faz um trabalho excepcional de acompanhamento da dinâmica do crime organizado na cidade do Rio de Janeiro esse grupo do Zinho foi o que foi enfraquecido ontem com a morte do Matheus Faustão que era o 02 desse grupo há um outro que disputa territórios com esse grupo desde 2021 que atua mais pra cima nessa região da Baixada Fluminense Nova Iguaçu queimados que já é fora da capital já é aqui na região metropolitana do Rio na Baixada Fluminense mas é o grupo do miliciano conhecido como Tandera Zinho e Tandera foram nomeados pelo governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro como dois dos principais criminosos hoje procurados no Rio de Janeiro o outro é um traficante conhecido como Abelha são essas três pessoas que segundo o governador do estado estão protagonizando uma das disputas mais sangrentas e cruestes que o crime organizado já fez no Rio de Janeiro nos últimos anos Leandro Rezende eu tenho aqui muitas perguntas vou selecionar uma aqui tentar ser sucinta no questionamento aliás só localiza pra gente por favor tirando um pouquinho o zoom onde que é a região mais turística só pra quem eventualmente já foi ao Rio de Janeiro pra gente localizar ainda melhor aqui onde que é uma região mais turística aí desses lados que até se não me engano fica um aeroporto importante também a região mais turística da cidade ou perto da Zona Oeste dessa área da Zona Oeste que você tá mostrando aqui só pra também agora já que eu abri errado não era exatamente eu errei o que você queria que eu mostrasse mas enfim é só pra mostrar como é diferente nessa parte que é a mais conhecida da cidade onde é chique bonito turístico onde são as novelas onde são as músicas enfim que exaltam esse ideário de cidade maravilhosa que a cidade tá perdendo isso como carioca me dói muito falar mas é o que tá acontecendo com o Rio de Janeiro se tornou um lugar tóxico perigoso né e que as pessoas tão sofrendo e é preciso que a classe política acorde pro que tá acontecendo na cidade do Rio mas essa área aqui é o enfim o setorão da outro do Rio de Janeiro né tô falando aqui da zona sul da cidade você vê uma predominância grande do tráfico de drogas aqui embaixo também tem né o crime organizado sim a Rocinha né que enfim é a favela mais conhecida do Rio de Janeiro mas enfim é pra mostrar um pouco como a cidade é diferente aqui a gente tá falando embaixo a gente tem a zona sul e em cima a gente tem a zona norte uma presença muito reduzida da milícia vou voltar lá pra onde você tava falando da parte mais turística né da cidade isso só pra gente localizar ali a barra da Tijuca inclusive perto de onde nós vimos o crime dos médicos exato e essa parte me parece que é um pedaço do Rio de Janeiro que dentro da zona oeste acaba sendo até o mais conhecido né porque enfim e eu não cheguei ainda onde foi o problema a gente tá numa outra parte da zona oeste agora onde aconteceu o crime dos médicos aqui embaixo ali embaixo barra da Tijuca Jacarepaguá toda a região de Jacarepaguá conflagrada disputada pela milícia aqui a cidade de Deus essa mancha vermelha aqui que é a cidade de Deus onde pra enfim pra que se tenha uma ideia além de ser uma das favelas mais conhecidas do mundo pelo filme né que enfim exibido há 20 anos atrás é ali perto da cidade de Deus que dois dos principais times de futebol do Rio de Janeiro tem os seus centros de treinamento tô falando aqui do Fluminense e do Vasco que tem os seus centros de treinamento nessa região que é densamente povoada também esse é um pedaço da zona oeste que fica ali mais próximo da barra da Tijuca aqui região do Itaiangá onde você tem mansões gigantescas na cidade do Rio de Janeiro onde você tem ali a região da Muzema onde um prédio caiu alguns anos atrás e trouxe grande repercussão mostrando também um braço imobiliário da milícia o que você tem aqui nessa região é o seguinte é um predomínio grande da milícia mas de novo não é o foco do problema atual é a parte como você tinha pedido a Elisa mais conhecida da cidade do Rio de Janeiro o problema atual tá pra cá Leandro eu tenho mais uma pergunta só pra confirmar eu tenho tempo pra fazer mais uma pergunta pro Leandro Rezende ai que bom Leandro a interpretação que a gente tem vendo de fora e até se for uma interpretação muito rasa por favor eu quero contar com o seu conhecimento pra poder esclarecer pra gente quando você tem a ausência do poder público você tem um aumento da criminalidade essa interpretação mais rasa ela vale pro Rio de Janeiro por qual motivo a gente tem essa pulverização do crime organizado não é numa região é em toda a cidade do Rio de Janeiro é de fato a ausência de um poder público mais atento não só a ausência Elisa mas uma promiscuidade do poder público com o crime organizado não tô nominando o governo de agora mas é importante que se destaque que a milícia ela não nasce a parte do Estado ela nasce de dentro de uma costela do Estado desde os anos 70 desde a ditadura militar com os samados cavalos corredores desde uma outra época das dinâmicas da cidade do Rio de Janeiro que os samados paramilitares atuam em facções criminosas criam facções criminosas a milícia se estrutura ali na região de Rio das Pedras a gente acabou de mostrar aqui no mapa lá atrás nos anos 70 como um braço do Estado e no começo essas milícias que estão hoje tocando o terror ali em Santa Cruz paciência que as pessoas não aguentam mais viver isso são agentes do Estado são policiais militares são bombeiros policiais civis que inicialmente foram essa primeira geração de milicianos isso está fartamente documentado por investigações pela CPI das milícias inclusive pela indústria cultural tem vários filmes que retratam essa dinâmica de virada dos anos 90 para os anos 2000 quando não por falta do poder público a milícia começa a se expandir mas a partir do poder público a milícia começa a se expandir acende apostos importantes na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro não está à margem do Estado o problema não é à margem do Estado o problema está contido também dentro do Estado e aí para encerrar Elisa acho que a semana passada é elucidativa de como há um problema dentro do Estado a gente teve duas operações seguidas da Polícia Federal mostrando que delegados da Polícia Civil policiais civis agentes do Estado de uma maneira geral participaram do desvio de armas do desvio de drogas na cidade do Rio de Janeiro a gente teve agentes do Estado brasileiro do Exército que de alguma maneira facilitaram a retirada de um arsenal de guerra da cidade do Estado de São Paulo e levaram em direção do Rio de Janeiro há sim ausência do poder público no provimento de serviços básicos mas o crime organizado ele também se estabelece porque ele é uma parte ele é uma costela do Estado brasileiro também infelizmente o que torna a coisa ainda mais complicada de se resolver Elisa a gente tem também aqui a repercussão do presidente da República o presidente Lula disse há pouco durante a live que habitualmente faz as terças-feiras que o governo federal estará presente no Rio ajudando de todas as formas possíveis para que o Estado volte à normalidade vamos ouvir é um problema do Brasil eu sou presidente do Brasil e nós vamos cuidar de todo mundo em igualdade de condições fazendo aquilo que o governo pode fazer portanto nós vamos ajudar o Rio de Janeiro a combater o crime organizado a combater os milicianos e dar tranquilidade àquele povo não é possível que o povo do Rio tenha que sofrer tanto com a ação dos marginais portanto pode ficar tranquilo e que o governo federal estará presente no Rio de Janeiro ajudando de todas as formas possíveis a voltar à normalidade a combater o crime organizado a combater os milicianos para que o povo do Rio de Janeiro volte a ter tranquilidade pessoal tem mais um trecho importante da fala do presidente ele também disse que não pretende fazer uma intervenção federal no Rio de Janeiro e que vai discutir com os ministros da justiça Flávio Dino da defesa José Múcio uma saída para essa crise vamos também ouvir esse trecho ontem eu tive uma longa conversa com o Flávio Dino hoje eu vou ter uma longa conversa com o ministro da defesa José Múcio e nós vamos ver como que a gente pode entrar e participar ajudando nós não queremos pirotecnia nós não queremos fazer uma intervenção no Rio de Janeiro como já foi feito e que não resultou em nada nós não queremos tirar a autoridade do governador nós não queremos tirar a autoridade do prefeito o que nós queremos é compartilhar com eles trabalhar junto com eles uma saída porque o problema deles passa a ser o nosso problema e a solução desses problemas tem que ser compartilhada conosco e nós queremos ajudar Renata Agostini também está com a gente já aparecendo aqui no telão bem-vinda Renata para a gente poder falar sobre essa questão no Rio de Janeiro e o presidente Lula deixando claro não pretendemos tirar ali a liderança do governador não pretendemos tirar de cena o governador mas queremos somar agora como na vida prática eles vão conseguir ser de fato efetivos né Renata grande pergunta que o presidente ainda não nos respondeu Elisa bom dia para você bom dia a todos pontos que me parecem importantes da fala de Lula uma fala sucinta mas à luz do que aconteceu ontem extremamente relevante bem o presidente primeiro está se colocando nessa arena não está por exemplo só transferindo para o governo do estado a quem cabe de fato coordenar a segurança no Rio de Janeiro essa responsabilidade está trazendo também um pouco para o colo dele o segundo aspecto informação importante que o presidente dá é que já conversou com Flávio Dino e eles não estão trabalhando com a ideia de uma intervenção federal que é um caminho que sempre é aventado em momentos de crise mais aguda a gente tem de um lado a possibilidade da GLO como a gente fala a decretação de uma operação de garantia de lei e ordem e por outro lado a possibilidade da intervenção federal o presidente está dizendo olha, não a gente não quer entrar com uma intervenção a gente quer trabalhar em coordenação com o governo do estado como? isso a gente ainda não sabe a gente viu o ministro da justiça dizendo que enviaria ainda ontem que enviaria integrantes do ministério da justiça como chefe da força nacional o seu secretário executivo e por aí vai para acompanhar a situação de forma mais detida no Rio de Janeiro e a gente está na expectativa de medidas mais concretas que possam ajudar esse momento de crise aguda no Rio de Janeiro Elisa, quero chamar atenção para um fato que me parece extremamente importante que você debatia com o Leandro Rezende agora há pouco Leandro lembrou olha, a gente está falando de uma atuação das milícias que ela ocorre já há bastante tempo há décadas esse não é um problema novo as milícias passaram a rivalizar com o crime organizado que era ligado ao tráfico de drogas inicialmente que dominava essa questão da criminalidade no Rio de Janeiro mas esse passou a ser um problema que rivaliza e muitas vezes eles entram em confronto então a gente passou estamos hoje em 2023 numa realidade em que as milícias estão em disputa por espaços de poder no Rio de Janeiro em confronto crescente e desafiando o poder do Estado agora veja esse já era um problema existente sabido e conhecido quando o Lula foi presidente no seu primeiro e no seu segundo mandato é importante a gente trazer isso à tona porque não estamos falando de algo recente a gente está falando de governo após governo tanto no âmbito estadual de novo a quem compete cuidar da segurança do Rio mas também em âmbito do governo federal que não olha com atenção nesses caminhos de coordenação de auxílio de suporte para ajudar a dar conta dessa situação no Rio de Janeiro há muitos mandatos é um problema que foi crescendo sob o olhar leniente das autoridades de novo gente em âmbito estadual sim a quem compete essa responsabilidade mas também em âmbito federal e aí Elisa para te devolver eu vou retomar uma fala do próprio ministro Flávio Dino quando anunciou o programa de segurança ampla nacional há algumas semanas que ele fez ele rememorou o fato de que diferentemente do que acontece na saúde e na educação onde já há muito tempo se tem bastante definido no arcabouço legal do país o que é responsabilidade municipal estadual e federal e como esses três entes tem de colaborar no caso da segurança pública isso não acontecia foi uma inovação no arcabouço legal feita no governo Michel Temer portanto muito recente esse tipo de coordenação e de atuação em conjunto precisa começar a acontecer de forma efetiva já deveria ter acontecido há bastante tempo mas já como não havia é responsabilidade sim do governo federal começar a dizer como ele vai contribuir para uma responsabilidade em essência que é do governo estadual Chine quero repercutir contigo outro assunto muito importante atenção para essa notícia que a gente traz aqui para vocês vocês se lembram de todo o caso que foi revelado em maio sobre a tentativa de falsificação de carteirinha de vacinação que culminou com a prisão de um monte de gente incluindo Mauro Cid atenção em delação premiada o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro Mauro Cid disse a Polícia Federal que obedeceu ordem ao articular a fraude dos cartões de vacinação contra a Covid-19 segundo foi publicado no portal UOL na mesmíssima delação premiada Cid teria citado Bolsonaro como o mandante do registro falso esse relato contraria a versão do ex-presidente que disse a PF desconhecer esse episódio Renata Agostini é fortíssima essa informação e traz ainda mais tempero a essa situação que levou tanta gente para a prisão importante e esperado que Mauro Cid apontasse alguém uma espécie de mandante nesse caso explico gente vamos lá retomar essa história Elisa lembrou muito bem gente olha teve ali um caso desvendado pela Polícia Federal não de tentativa né Elisa de de fato falsificação porque no caso de Mauro Cid dos seus familiares e de outros pessoas que estavam próximas a ele inclusive em nome do então presidente Jair Bolsonaro foi feita de fato a falsificação do registro de vacinação num esquema que foi montado com servidores lá do Rio de Janeiro de Duque de Caxias a Polícia Federal já tinha ali todos os elementos conseguiu montar como Mauro Cid e outras pessoas próximas montaram esse esquema fraudulento né para forjar uma vacinação da Covid por meio de mensagens por meio até dos acessos e dos registros por meio de depoimentos com servidores lá do Rio de Janeiro tudo isso já estava muito bem montado pela Polícia Federal portanto quando soubemos da da delação premiada da decisão de Mauro Cid de firmar uma colaboração premiada era esperado que primeiro ele reconhecesse algo que nesse caso a PF já tinha muito bem mapeado mas que ele reconhecesse se é uma uma pré-condição de uma delação premiada e que ele trouxesse novos elementos nesse caso novos elementos teriam de ser porque por exemplo Mauro Cid foi lá e articulou e operacionalizou uma fraude no cartão de vacinação de outra pessoa que era Jair Bolsonaro a questão é era ordem de Jair foi uma ordem de Jair Bolsonaro não foi uma ordem de outra pessoa você muito bem lembrou Bolsonaro sempre negou que tivesse qualquer envolvimento nesse caso o portal UOL publicou hoje numa reportagem de Aguirre Talento que na delação premiada Mauro Cid nomeia Jair Bolsonaro como mandante o nosso âncora aqui da CNN Gustavo Uribe conseguiu confirmar uma parte importante dessa história que Mauro Cid confessa que estava nesse esquema e que disse que estava seguindo ordens e aí esse é um ponto muito importante Elisa porque parte dos aliados Jair Bolsonaro costumavam dizer que Mauro Cid poderia ter feito isso por um excesso de voluntarismo olha foi lá resolveu atuar porque acha que isso poderia ser bom para o seu então chefe aqui segundo a apuração de Gustavo Uribe não ele está dizendo que ele fez a pedido seguindo ordens é importante a gente a gente frisar Elisa que a gente está falando de apurações de uma delação premiada que ainda está sob sigilo é natural que ela esteja nesse momento de apuração e uma delação na qual Mauro Cid fala sobre diversos casos a gente já tinha a informação por exemplo que ele narrou uma reunião na qual Bolsonaro tratou com os então os ex-chefes das forças armadas sobre uma trama golpista essa é uma nova informação que surge no âmbito dessa delação Elisa é a Renata Agostini nossa analista de política explicando esclarecendo tudo isso para a gente Renata até daqui a pouco em aqui no Live CNN que vai ao vivo até meio dia como você sabe agora te contando que já não basta tudo aquilo que a gente viu no sul do país nos últimos dias tem previsão atenção um novo ciclone essa tropical está se formando e deve provocar mais impactos sobre a região sul e também pega um rabicho aqui do sudeste os primeiros efeitos devem ser sentidos no Rio Grande do Sul vamos então até lá ao vivo com a Isadora Aires é ela quem conversa com a gente trazendo já o retrato deste momento Isadora bem-vinda obrigada Elisa bom dia para você bom dia para todo mundo que está nos assistindo pois é esse ciclone ele está se formando em alto mar aqui no litoral do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina ele não vai chegar a se formar então sobre os estados da região sul e sim em alto mar mas vai trazer é claro instabilidade aqui para toda a região sul hoje tem um alerta do Inmete válido que vai até o dia de amanhã que chama atenção para algumas áreas específicas para todo o estado de Santa Catarina também para o norte do Rio Grande do Sul e para o sul e para o oeste do Parque do Rio Grande do Sul chuvas que podem chegar aos 50 milímetros por dia rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora e também uma eventual queda de granizo já amanhã a chuva deve se concentrar no leste dos três estados no leste da região sul o que contempla também as três capitais aqui da região sul Porto Alegre o de onde eu falo nesse momento que não está chovendo ainda não choveu no dia de hoje mas como vocês podem ver está ventando um pouquinho Florianópolis e também Curitiba além disso amanhã também pode chover no oeste do Rio Grande do Sul e aí como a gente estava conversando a passagem desse fenômeno ela deve ser rápida e deve se concentrar mesmo em alto mar entre hoje e amanhã e aí nessa nessa concentração então deve acabar pegando um pouco do sudeste e do centro-oeste na quinta-feira uma frente fria deve chegar em alguns estados do sudeste e do centro-oeste podendo também levar chuva e temporais aí para essa região Elisa Isadora Aires conversando então ao vivo do sul do país trazendo para a gente essa previsão possibilidade de um novo ciclone mais um para o histórico dos gaúchos e dos sulistas os bombeiros do Mato Grosso tentam combater um incêndio no Pantanal há mais de 20 dias pensa quase um mês desde o dia 3 de outubro os esforços estão concentrados nos focos de incêndio dentro do Parque Estadual Encontro das Águas essa é uma unidade de conservação que abriga centenas de espécies incluindo onça-pintada que é o símbolo do bioma de acordo com a corporação o fogo está contido em uma área alagada da região o objetivo principal agora é evitar que ele vá para um outro lado para o outro lado do rio e aumente esse problema no combate os bombeiros usam um avião como se acabou de ver ali na imagem para despejar água e também embarcações para conseguirem chegar até esses locais difíceis do incêndio além disso quase 20 agentes fazem a fiscalização do uso irregular do fogo na região nessas queimadas de acordo com o monitoramento do INPE são mais de 1.600 focos detectados no Pantanal neste ano sendo quase 900 somente neste mês de outubro ainda trazendo esses retratos do nosso Brasilzão para vocês o Rio Negro voltou a baixar por causa da seca em Manaus veja Rio Grande do Sul alerta de ciclone em Manaus você tem o problema da seca que coisa o nível das águas está abaixo dos 13 metros de acordo com a última medição o nível do rio está em 12,8 metros é a primeira vez em mais de 120 anos de medição que o nível das águas chega a casa dos 12 metros só para você ter uma ideia do tamanho da gravidade a estiagem no Amazonas já afeta mais de 600 mil pessoas 10 horas 45 minutos 15 minutinhos para as 11 horas da manhã bora falar de economia com ela Débora Oliveira que já está aqui comigo toda trabalhada no branco porque ela é chique também pode ir para o centro espírita pode deseja um feliz ano novo antecipado coisa boa pois é uma energia boa mas é porque ela é elegante gente falando do dinheiro e dessas notícias que às vezes são adversas um comunicado da Petrobras aos investidores despertou uma onda de pessimismo no mercado financeiro as ações da companhia despencaram mais de 6% na bolsa e a estatal perdeu o equivalente a uma sabesp nossa o equivalente a uma sabesp de valor de mercado mas o que esse povo disse que gerou tanto desespero por isso eu vim de branco hoje levantei a bandeira da paz aqui pelo amor de Deus para esse mercado o que houve vamos lá entender o que acontece houve aí uma tentativa de mudança na verdade uma aprovação pelo conselho da Petrobras a mudança no estatuto da companhia eles querem mudar alguns pontos um deles é a questão da indicação mudando um pouco as regras para a indicação de pessoas que tenham vínculos com cargos políticos e a outra questão é a criação de um fundo para poderem eles conseguirem terem mais flexibilidade para pagamento de JCP de dividendos não mudando o que já está previsto no estatuto da companhia de pagar 45% dos lucros retirando já os investimentos porém essa coisa de mexer nas regras da indicação é que mexeu com o mercado isso trouxe a sensação de retrocesso e aí por isso essa queda muito grande ontem no papel e eu lembro que na semana passada viu Elisa o deputado Leonardo Siqueira do Novo ele já tinha entrado com um processo público contra a companhia por causa da indicação por causa de três nomes que estavam lá no conselho que violariam todas essas regras da lei da estatal a companhia disse no comunicado ontem no final do mercado que essa mudança não mexe em nada com o que já está previsto não diminuem as exigências que já estão previstas lá nessa lei porém o mercado não leu dessa forma e eu trago vocês aqui para o telão para a gente dar uma olhada nesse gráfico aqui de valor da companhia porque eu lembro que na semana passada a gente tinha batido um recorde de valorização da empresa um recorde histórico 525 bilhões que a companhia tinha chegado a atingir no dia 18 de outubro de lá para cá perdeu mais de 47 bi que aí é o equivalente a uma empresa de valor de mercado como a Sabesp por exemplo somente no dia de ontem foram 32 bilhões de reais de perda de valor de mercado para a Petrobras e aí isso seria por exemplo o valor equivalente da Engel Brasil ou seja empresas que tem um valor como esse é um valor gigantesco não equivale nem Elisa ao valor do volume que foi negociado durante o dia inteiro na Bolsa ontem a gente teve aí na casa dos 20 e poucos bilhões sendo negociados ou seja foi uma queda muito forte porque o investidor olha para isso de que forma está tendo interferência política pode ter esse risco de interferência política uma coisa que era um medo dos investidores desde que houve a mudança de governo e com essa atitude agora da Petrobras volta esse risco ou seja a Petrobras já tentou acalmar o investidor não está lendo muito bem dessa forma ainda a gente está vendo ali um vale duas montanhas nas pontas vamos assim dizer e o vale que olha ali em outubro do ano passado a gente tinha a Petrobras ali nessa casa dos 520 mas passamos essa casa dos 520 na semana passada os 520 bilhões que eu quero dizer mas aí da semana passada para cá só com essa notícia de interferência de provável interferência isso já mexeu bastante ainda é preciso entender se isso vai realmente passar na Assembleia Geral Extraordinária que já está aí para poder acontecer mas até então pelo Conselho teve essa aprovação Petrobras diz que só quer manter o estatuto atualizado essa é a justificativa veremos como ficará e o dólar que é tão sensível quanto todo esse cenário qualquer coisa que acontece já altera ele como é que ele está hoje e a gente vem com muita volatilidade nele hoje e isso eu digo porque a gente também tem um cenário externo tem temporada de resultados acontecendo lá fora nos Estados Unidos tem números importantes de big tax dólar hoje agora nesse momento sobe 0,16% está R$ 5,01 mas abriu negociação hoje em queda porque teve também um alívio dos treasuries dos juros americanos porém vem nessa volatilidade temporada de balança acontecendo por lá e aí tem essa questão também de Petrobras uma certa cautela ali no mercado ou seja muitas incertezas e não dá para tirar também essa questão do Oriente Médio que não sai literalmente ainda do radar dos investidores então a gente fica de olho por enquanto dólar segue subindo um pouquinho treasuries eu estou falando que ela é chique gente ela tem toda a nomenclatura do A a Z obrigada meu bem até mais voltamos seguimos ao vivo já voltamos com imagens ao vivo da faixa de Gaza e te contando que o Hamas liberou duas reféns de Israel uma delas falou sobre as semanas em que ficou mantida em cativeiro vamos então com o Michel Gavendo ele acompanhou tudo e traz para a gente os detalhes agora ao vivo Michel Oi Elisa sim essa senhora de 85 anos de idade ela contou em detalhes aqui nesse hospital em Tel Aviv como ela passou essas duas semanas ela contou que no dia 7 de outubro ela morava em um daquelas vilarejos um dos tibuts na região da fronteira com a faixa de Gaza ela disse que acordou com um barulho e que terroristas entraram na casa dela então ela foi levada em uma moto para dentro da faixa de Gaza ela disse que foi levada pelos campos ali é uma região agrícola de plantações ela foi levada pelos campos nessa moto e quando chegou já no território palestino ela foi agredida por pessoas com bastões tiraram o relógio dela tiraram uma joias que ela usava como corrente e daí em diante ela foi levada pelo Hamas para um túnel subterrâneo ela disse que teve que andar por quilômetros nesse túnel ela comparou a estrutura desse túnel a uma teia de aranha e ela disse que era um lugar muito úmido e escuro até que chegaram a um lugar onde todas as pessoas sequestradas ficaram sob guarda do Hamas ela disse que durante essas duas semanas ela teve assistência médica havia paramédicos e a cada dois dias aparecia um médico vinha um médico cuidar da situação e ver se estavam todos bem mas ela disse também que durante todo o tempo havia membros do Hamas armados tomando conta dos repens ela contou que teve alimentação comeu queijo e pepino segundo ela e que ela estava com uma outra ela foi liberada com uma outra senhora de 80 anos de idade então hoje na madrugada desse de ontem para hoje elas foram libertadas essas duas israelenses e essa que está aqui nesse hospital de 85 anos de idade ela se encontrou já com a família com os netos né também estão todos aqui no hospital e ela também fez críticas a israel ela disse que o governo abandonou essa população que vivia na fronteira da faixa de Gaza e deixou tudo isso acontecer segundo o Hamas elas foram libertadas por uma questão humanitária agora o marido dessa senhora de 85 anos de idade continua em poder do grupo na faixa de Gaza o exército israelense hoje lançou panfletos e mandou mensagens para os civis em Gaza oferecendo dinheiro e proteção em troca de informações sobre os 220 reféns que foram levados no dia 7 de outubro e que estão nas mãos do Hamas na faixa de Gaza Elisa Obrigada Michel Gavendo conversando com a gente ao vivo de Israel e a gente também compartilha com você a fala de um brasileiro o brasileiro Hassan Rabi e a família dele estão na faixa de Gaza aguardando um resgate para conseguirem voltar aqui para o Brasil ele diz que os caminhões de ajuda humanitária não são suficientes para resgatar a todos vamos ouvir é um momento terrível noite passada teve muito bombardeio a gente ficou risando junto eu e a minha esposa minha família ficamos na sala para tentar proteger o máximo possível nem conseguimos dormir nem um segundo as crianças chorando bombardeio direto caindo tudo canto direto uma noite bem terrível a gente nem imaginava que a gente vai sair dessa noite respeito do caminhonete da ajuda que entrou ajuda humanitária felizmente não vai mudar nada são bem limitados esses caminhonetes só serve para 220 mil cidadãos a gente compartilhou inclusive agora há pouco aqui no jornal informações do Médicos Sem Fronteiras e vamos agora justamente conversar com a Renata Reis é diretora executiva da organização Médicos Sem Fronteiras aqui no Brasil que acompanha essa situação atual em Gaza principalmente nos hospitais Renata muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente quero te ouvir por favor sobre isso sobre essa falta de suprimentos nós relatamos inclusive um episódio muito sensível nenéns que estão em incubadoras e se você não tiver chegada de combustível você não consegue manter essas incubadoras ligadas enfim é um drama inacreditável exatamente bom dia bom dia a situação a situação em Gaza é definitivamente catastrófica do ponto de vista humanitário e do ponto de vista de acesso à saúde a situação é absolutamente dramática e não vem melhorando nos últimos dias embora alguma ajuda humanitária comece a ingressar é preciso dizer que ela é completamente insuficiente tendo em vista a gravidade o tamanho das necessidades que nós temos hoje em relação à saúde em relação aos hospitais o que nós podemos dizer é que eles estão funcionando hoje de forma absolutamente precária nós temos problema de pouco pessoal que muitos profissionais de saúde precisaram sair do norte de Gaza para o sul para tentar salvar suas próprias vidas há uma falta devastadora de medicamentos e eu estou falando de analgésicos de antibióticos de medicamentos para cirurgias as cirurgias estão acontecendo nesse momento em Gaza no chão do hospital em condições absolutamente precárias com pouca dosagem de medicação para esses pacientes que estão vivendo essa situação dramática muitas mulheres muitas crianças e de fato aqueles que necessitam de equipamentos de saúde pessoas que vivem que estão nesse momento em UTIs em serviços de emergência pós-operatória crianças recém-nascidas que necessitam de incubadora pessoas que precisam de respiração mecânica essas pessoas estão em risco de morrer a qualquer momento por falta de combustível nos geradores dos hospitais então a situação é realmente dramática conseguem levar adiante o trabalho de vocês são pessoas de diferentes nacionalidades que vão até lá ou vocês treinam esses palestinos que estão no local como exatamente funciona isso no meio de uma guerra não, na verdade nós temos equipes que são mistas equipes que são profissionais estrangeiros nesse momento nós temos 20 cerca de 20 profissionais estrangeiros equipes estrangeiras de Médicos Sem Fronteiras que geralmente trabalham na coordenação e a gente também tem muitos profissionais locais nesse caso palestinos nós tínhamos 320 profissionais no momento anterior à eclusão dessa crise MSF Médicos Sem Fronteiras trabalha nessa região desde 1989 uma região com muitas necessidades em saúde essas equipes elas são recrutadas são profissionais de Médicos Sem Fronteiras nós também oferecemos muitos treinamentos para ajustar os protocolos de Médicos Sem Fronteiras mas nesse momento nós temos uma situação dramática onde esses profissionais estrangeiros precisaram ser evacuados para o sul de Gaza nós temos esses 300 colegas palestinos que alguns estão no norte preferiram ou optaram tragicamente por ficar nesses hospitais e tentar oferecer o que eles podem ainda oferecer de ajuda mesmo nessas condições mas o contato com as nossas equipes nesse momento está muito prejudicado a comunicação em Gaza é muito complexa então para nós é um motivo de profunda preocupação a saúde e a proteção desses profissionais também na medida em que nenhum lugar é seguro em Gaza nesse momento nem os hospitais infelizmente pois é Renata eu quero lhe perguntar justamente sobre isso essa estrutura emocional dos profissionais porque a gente quando vê um médico uma médica a gente sente um bem estar porque a gente está à procura de tirar uma dor um mal uma doença então a gente projeta nesse profissional puxa vida estou na tua frente cuide de mim mas como é que fica a cabeça de um médico que está trabalhando numa guerra porque você só vê dor sofrimento das pessoas morte neném morrendo idoso como é que você consegue uma estrutura emocional para conseguir manter-se forte e compartilhar essa segurança com os pacientes nós somos uma organização que tem 50 anos de experiência e nós sabemos que os profissionais de linha de frente em situações muito agudas como essa e esse é o trabalho de Médicos Sem Fronteiras nós trabalhamos nas grandes crises do mundo seja não só conflito armado mas também desastres socioambientais grandes epidemias nós oferecemos saúde mental aos nossos profissionais a gente faz esse segmento e a gente oferece saúde mental inclusive para os pacientes nós temos um trabalho médico físico por assim dizer mas também um trabalho enorme de saúde mental inclusive em Gaza nós tínhamos um trabalho de saúde mental estruturado há muitos anos porque é uma população confinada em sofrimento de vítima de uma crise muito antiga então a gente sabe que a saúde mental é um tema absolutamente crucial mas nós somos treinados e trabalhamos todos os dias para salvar vidas é essa a nossa missão e ver uma situação como essa onde há bombardeios nos hospitais onde as nossas equipes estão operando pessoas isso é definitivamente devastador é isso que mais nos entristece nesse momento porque os lugares de salvar vidas não poderiam ser alvo de um conflito nem população civil e muito menos instalações de saúde nesse caso a gente tem visto bombardeios de ambulâncias isso é uma coisa realmente muito trágica Pois é vocês fazem um trabalho extraordinário a gente se emociona muito vendo o relato vendo e ouvindo o relato de vocês e ouvindo sobre esse dia a dia do trabalho Renata haveria assim como quantificar quanto é necessário ou seriam necessários tantos caminhões seriam necessários tantos milhões de dólares para conseguir dar tem ah perdão como desculpe ah eu acabei perdão eu não entendi a coordenada ah desculpe Renata eu vou ter de interrompê-la rapidamente perdão nós estamos com uma transmissão ao vivo do Conselho de Segurança da ONU neste momento vejamos o início dos trabalhos é a reunião aberta o ministro Mauro Vieira neste momento fala no plenário da ONU vamos ouvir apresentantes presentes no Conselho de Segurança sua presença hoje ressalta a importância do assunto sob discussão de acordo com a regra 37 dos nossos procedimentos convido os representantes da Algéria a Argentina a Austrália Bahrein Bangladesh Bélgica Bolívia Cambódia Canadá Chile Colômbia Cuba Tchequia Egito Finlândia Alemanha Guatemala Hungria Islândia Índia Indonésia a República Islâmica do Irã Iraque Irlanda Israel Itália Jordânia Cazaquistão Kuwait Líbano Líbia Liechtenstein Luxemburgo Malásia Maldivas Mauritânia México Marrocos Nova Zelândia Noruega Paquistão Papua Nova Guiné Peru as Filipinas Polônia Portugal Catar a República da Coreia Arábia Saudita Sierra Leone Eslovênia Espanha África do Sul Sri Lanka a República da Síria Tailândia Tunísia Turquia Ucrânia Venezuela e Vietnã a participar nesta reunião Assim fica decidido Proponho então que o Conselho convide o Ministro das Relações Internacionais do Estado da Palestina para participar nesta reunião de acordo com as regras de procedimento e as práticas anteriores relativas a esse assunto não havendo objeções fica assim decidido em nome do Conselho dou as boas-vindas a Riyad Al-Maliki de acordo com a regra 39 das cláusulas de procedimento do Conselho convido os seguintes senhores senhor e o senhor e senhor Venezlar coordenador especial do processo do Oriente Médio e Lynn Hastings coordenador especial para o processo de paz do Oriente Médio e coordenadora humanitária para o território palestino. Fica assim decidido. De acordo com a Regra 39 das Regras de Procedimento do Conselho, também convido os seguintes para participar nessa reunião. Sua Excelência, Sr. Sheikh Nian, Presidente do Comitê dos Direitos Inalienáveis do Povo Palestino. Sua Excelência, Sr. Olaf Skook, líder da Delegação da União Europeia para as Nações Unidas. E Sua Excelência, Sr. Ahmed Abungaed, secretário-geral da Liga dos Estados Árabes. Fica assim decidido. Também proponho que o Conselho convide Sua Excelência, o arcebispo Gabriele Katia, observador permanente para as Nações Unidas, para participar nessa reunião, de acordo com as cláusulas de procedimento e as práticas anteriormente adotadas. Não havendo objeções, fica assim decidido. O Conselho de Segurança começa agora suas considerações do item 2 da agenda. Agora dou a palavra ao secretário-geral, Sua Excelência, António Guterres. Senhor presidente, com sua permissão, gostaria de fazer uma pequena introdução e depois pedir para meus colegas darem um briefing para o Conselho de Segurança. Excelências, a situação no Oriente Médio está cada vez mais extrema. A guerra em Gaza está se espalhando pela região. As divisões estão separando a sociedade e as tensões aumentando. Num momento crucial como esse, é vital estar claro com relação aos princípios, começando com o princípio fundamental de respeito e proteção aos civis. Condeno absolutamente os atos horríveis cometidos no dia 7 de outubro pelo Hamas. Nada pode justificar o assassinato e o sequestro de civis ou o lançamento de foguetes contra alvos civis. Todos os reféns devem ser tratados humanitariamente e serem libertados imediatamente. E agora reconheço a presença de suas famílias. É importante também reconhecer que os ataques de Hamas não aconteceram num vácuo. O povo palestino tem sido submetido a 56 anos de ocupação sufocante. Eles viram suas terras serem devoradas por assentamentos, violência, a economia caindo e suas casas demolidas. A esperança para uma solução política desapareceu. Mas o luto do povo palestino não pode justificar os ataques do Hamas. E esses ataques não podem justificar a punição coletiva do povo palestino. Excelências. Mesmo a guerra tem regras. É preciso que todas as partes respeitem suas obrigações da lei humanitária, o cuidado de operações militares para poupar civis e proteger hospitais e respeitar a inviolabilidade de locais da mão. Estamos ouvindo, então, António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas. Ele fala, neste momento, após a fala do representante brasileiro, o Brasil que preside esse Conselho de Segurança da ONU. Ressalto aqui o que ele acabara de dizer, que a luta do povo palestino não pode justificar os ataques do Hamas. E disse, o povo palestino que há anos vem sendo sufocado pelas ocupações, pelos assentamentos, por violência, tiveram as suas casas demolidas, a esperança para uma solução política parece ter desaparecido, mas tudo isso não pode, ainda assim, justificar os ataques do Hamas. Neste momento, aparece o representante brasileiro e, detalhe, horas antes dessa nova reunião do Conselho de Segurança da ONU, agora de manhã, o presidente Lula, eu chamo a fala do presidente, o presidente Lula disse durante a live semanal que já conversou com os líderes de diversos países, na tentativa de mediar uma resolução para a guerra entre Israel e Hamas. E ele também voltou a criticar a atuação da ONU, dizendo que a organização poderia ter uma interferência maior. Vamos ouvir. Se o ONU tivesse força, a ONU poderia ter uma interferência maior. Sabe, os Estados Unidos poderiam ter interferência maior. Mas, sabe, as pessoas não querem, as pessoas querem guerra, as pessoas querem incentivar o ódio, as pessoas querem estimular o ódio. E eu não vejo assim. Não vejo assim. Podem me criticar quanto quiserem. o Lula vai continuar falando em paz. O Lula vai continuar falando em diálogo. O Lula vai continuar chorando pela morte das crianças do planeta Terra e até pela morte que foi feita ontem em São Paulo. um outro pegou a arma do pai para matar. Mas, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Que mundo nós queremos criar? Aí o presidente Lula fazendo críticas em veementes à ONU. Vamos o Renato Agostini. Renato, a gente tem a fala importante do presidente da República. Tem também essa fala, puxa vida, tão relevante, né, de António Guterres, dizendo sim, os palestinos sofrem, sim, os palestinos estão perdendo seus espaços, suas casas, suas vidas, mas isso não justifica o que o Hamas fez com o Israel. Exato, Elisa. Bem, primeiro vamos falar da fala de Lula. O que Lula, a gente ouviu há pouco, e o que Lula enfatizou hoje, está muito em linha com uma defesa que ele já faz há algum tempo, de uma reforma na ONU, mais especificamente, perdão, no Conselho de Segurança da ONU. Há um pleito bastante antigo que Lula defendeu quando foi presidente em outros mandatos, da entrada do Brasil, de um assento permanente para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, mas ele defende uma reforma mais ampla. Não é apenas a entrada do Brasil de forma efetiva no Conselho de Segurança da ONU, mas também a entrada de outros países, como uma representação, por exemplo, para os africanos. Para a gente entender, nesse momento, você tem ouvido bastante aí, a gente fala que o Brasil que está presidindo o Conselho de Segurança da ONU se trata de uma presidência temporária, de um posto rotativo. O Brasil não tem esse posto indefinitivo como tem em outros países, como Estados Unidos e Rússia. O que Lula está dizendo hoje é uma crítica que ele faz há algum tempo de que apesar de haver o Conselho de Segurança da ONU, que é essa instância deliberativa, digamos, mais forte e importante da ONU, não tem, ele já falou isso, não tem a mesma credibilidade à ONU de hoje, de 2023, do que ela tinha lá quando ela foi criada na década de 40. Porque os países, apesar de terem assento permanente no Conselho de Segurança, não usam esse colegiado antes de tomar decisões que os levem à guerra. Por exemplo, no caso da Rússia, que invadiu a Ucrânia, ao arrepio de algum debate no Conselho de Segurança, ele também critica os Estados Unidos, que lá atrás invadiu o Iraque, iniciando uma longa guerra no Iraque, também ao arrepio de decisões que partiram do Conselho de Segurança da ONU. Então, essa fala de Lula, o contexto maior da crítica dele é essa. Sobre a reunião de hoje, é um debate que a gente vai ver ao longo do dia, aí sim, no Conselho de Segurança da ONU, por isso que a gente viu essa reunião sendo aberta pelo chanceler brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, porque o Brasil está, neste momento, na presidência do Conselho de Segurança. É uma reunião que já estava prevista há algum tempo, mas que, diante da urgência de se debater os temas do Oriente Médio, esse é o tema que vai prevalecer em relação ao que está acontecendo, a guerra entre Israel e o Hamas. Na quinta-feira, a gente vai ter outra reunião importantíssima, e é a Assembleia Geral da ONU. A gente vai ter, então, uma reunião ampliada. Há um expediente de uma reunião extraordinária nesse sentido, que foi usado pouquíssimas vezes, a nossa analista Jussara Soares explicava isso ao longo dessa semana, numa apuração em conjunto com a nossa âncora, Tainá Falcão. Esse expediente de convocar essa reunião extraordinária foi usado poucas vezes, mas está previsto, e ele é usado em situações fora do comum, e é o que há o entendimento nesse momento dos países membros da ONU que estamos falando de um momento necessário que se debata o que está acontecendo no Oriente Médio. Um conflito que nesse momento opõe Israel e o Hamas, mas que há o risco de que eventualmente se expanda para outros países da região. A gente já está vendo as tensões crescentes, por exemplo, entre Israel e o Hezbollah, que está no Líbano. Outros países da região observando com muita atenção o que acontece lá. Então, temos ao longo dessa semana esses dois debates extremamente relevantes na ONU. Hoje, no Conselho de Segurança, na quinta-feira, esse debate é ampliado. Elisa. Vamos mais uma vez então ao vivo para a reunião do Conselho de Segurança da ONU que ocorre neste momento. Vamos ouvir mais um pouco. Muitas mulheres e crianças e mais de 360 militares. mais de 5 mil foram feridos. Pelo menos 220 civis, incluindo mulheres e crianças, assim como os soldados, foram sequestrados e levados para Gaza. Embora sem confirmar, o Hamas disse que 22 reféns foram mortos por ataques israelenses. Reconheço a importância do Qatar nesse assunto. As famílias dos reféns, alguns aqui presentes, o medo e a incerteza que vocês tiveram de passar é inimaginável. Como o secretário-geral e eu dissemos repetidamente, seus entes queridos devem ser retornados a vocês imediatamente. as forças israelenses disseram que tiveram o controle da fronteira a partir do dia 10 de outubro. O Hamas e outros militantes paletinos em Gaza continuam a lançar foguetes de Gaza chegando até o norte em Haifa. Hoje, de acordo com fontes israelenses, cerca de 7 mil foguetes foram lançados. Senhor presidente, no dia do ataque, o gabinete de segurança de Israel estabeleceu um gabinete de guerra. Nesse mesmo dia, as forças israelenses continuaram um bombardeio de locais do Hamas com ataques aéreos de Israel com cerca de 5 mil alvos atingidos de acordo com a força de Israel. No dia 8 de outubro, foi anunciado um cerco completo de Gaza bloqueando energia, água e equipamentos médicos. os ataques aéreos destruíram um número enorme de locais em Gaza e o Ministério da Saúde reportou mais de 5 mil mortes de palestinos, incluindo 1.100 mulheres, 2 mil crianças, assim como socorristas e mais de 15 mil feridos. As autoridades estimam que ainda há mais mortos e pessoas presas nos escombros enquanto os ataques aéreos continuam. O nível de destruição física deixou bairros inteiros destruídos e a infraestrutura foi destruída, incluindo escolas, hospitais e muitos palestinos foram deslocados. Os níveis de deslocamento são sem precedentes. Além da destruição de ataques aéreos, o impacto humanitário tem sido imenso. Nesse sentido, quero solicitar a abertura da passagem de Rafah para que haja a entrada contínua e segura de ajuda humanitária dentro da faixa de Gaza. também concordo com o secretário-geral pedindo um cessar-fogo imediato para que haja coordenação de envio humanitário. Senhor presidente, o risco de uma maior deterioração da Cisjordânia também é significativo. A violência na Cisjordânia já está em níveis preocupantes e aumentou desde o início da guerra. As autoridades israelenses impuseram restrições e conduziram prisões. há um número grande de conflitos entre palestinos e forças israelenses, assim como violência e ataques palestinos contra israelenses. Desde o dia 7 de outubro, 93 palestinos foram mortos pelas forças israelenses e um israelense foi morto num conflito. muitas manifestações em solidariedade à população palestina na Cisjordânia foram vistas. Ao mesmo tempo, houve intensa troca de conflitos desde o dia 8 de outubro. o Hamas e a Jihad Islâmica enviaram muitos foguetes e a IDF lançou contra-ataques. No dia 13 e 14 de outubro, dois jornalistas foram mortos e palestinos do Líbano fizeram várias tentativas de infiltração mais significativamente no dia 9 de outubro. Mais de 18 mil israelenses foram evacuados. Nas colinas de Golã houve artilharia e bombardeamento em direção a Israel. A mídia de Israel reportou um ataque no dia 27 de outubro, no dia 24 de outubro e no dia 15 de outubro ao aeroporto de Alepo. é necessário haver um respeito do acordo em relação ao desengajamento de forças. Senhor presidente, o secretário-geral foi muito claro ao expressar a condenação da ONU dos ataques conduzidos pelo Hamas desde o dia 7 de outubro e o escopo de vítimas civis e destruição que ocorre em Gaza. Nessa última semana, o secretário-geral e eu temos buscado todas as oportunidades para prevenir mais mortes civis. É importante que nós, como uma comunidade internacional unida, coloquemos todos os nossos esforços para prevenir uma expansão da violência na região. Há muito em jogo e pedimos que todos ajam com responsabilidade. Qualquer falha nos cálculos pode ter consequências imensuráveis. Nesse sentido, é importante e reconheço os esforços na região para cuidar da catástrofe humanitária e do processo de paz. Senhor presidente, esses eventos não se relacionam a essa dinâmica no território israelense e a falta de resolução no conflito faz parte da realidade de todos os israelenses e palestinos. A população palestina tem vivido sob um regime restrito enquanto aumenta a divisão na Palestina. A esperança foi perdida. e é preciso buscar um processo de paz. Somente uma solução política nos ajudaria nesse sentido. Os passos que demos agora precisam ser implementados para que os avanços possam negociar a paz para que atendam as aspirações nacionais de palestinos e israelenses de dois estados em linha com acordos internacionais promovidos pela ONU. Muito obrigada. Agradeço o senhor Venez Lanz por suas palavras e agora dou a palavra à senhora Leanne Hastings. Senhor presidente, muito obrigado por essa oportunidade para atualizar o Conselho de Segurança em nome do secretário geral para coordenação de emergências Martin Griffiths. Com isso, quero reconhecer a liberação de dois reféns no fim de semana e mais dois ontem. quero agradecer também à comunidade internacional pela sua ajuda, porém, mais de 200 reféns também precisam ser libertados sem demora. Agradecemos todos os esforços diplomáticos para garantir essa liberação e demandamos que nesse interim sejam tratados com dignidade e recebam as visitas do CICV. Enquanto foguetes continuam a entrar em Israel, a morte, a destruição e o deslocamento continuam. Do lado israelense, as mortes são mais de três vezes o número de mortes em Israel desde o início do registro em 2005. em Gaza as mortes nos últimos 17 dias é mais que o dobro de mortes do que o ano todo de uma guerra de 14 dias. Mulheres e crianças são 62% das vítimas. O número dos deslocados chega a 1.4 milhões. Cerca de 600 mil pessoas estão se abrigando em condições extremas. A média dos abrigos atingiu mais de duas e meia a sua capacidade. Não há possibilidade de abrigo em Gaza. Quando se trata de decisões sobre para onde fugir, os civis não têm saída. não têm saída. As famílias têm retornado ao norte de Gaza por conta dos bombardeios porque suas necessidades básicas, inclusive segurança, não podem ser encontrados na região sul. os civis devem ser protegidos e ter as condições mínimas para sobreviver. Mesmo se deslocando ou ficando onde estão, para dar uma ideia da escala de destruição, de acordo com o Ministério de Gaza. Seguimos aqui acompanhando as autoridades que falam neste momento no Conselho de Segurança da ONU, ouvimos António Hugo Terres, ouvimos também o Coordenador Especial da ONU, agora a Vice-Coordenadora Especial da ONU para o Oriente Médio. Aliás, acabou de ocorrer mais uma explosão durante esse encontro, essa reunião do Conselho de Segurança da ONU. Vejam aí o que acabou de acontecer. Essa é a faixa de Gaza, é a contra-ofensiva dos israelenses no território de Gaza, continua sendo bombardeada e o Conselho de Segurança da ONU discutindo a necessidade de uma saída humanitária para os palestinos neste momento. Nós já voltaremos a falar sobre o conflito neste momento no Oriente Médio, agora a gente volta aqui para o Brasil às 11 horas e 33 minutos. Atenção, porque hoje é um dia bem importante, 24 de outubro, o relatório da CPMI será entregue daqui a pouco. Agora, onde está a imagem, nós mostraremos para vocês, pronto, está sendo entregue neste momento, o relatório da CPMI do dia 8 de janeiro, lá na ponta da mesa, vocês observam, Alexandre de Moraes, o ministro, será que a gente consegue ouvir um pouquinho? Por enquanto, a gente tem só o som ambiente, mas vejam ali, diferentes parlamentares, lá na ponta da mesa, ao lado de Alexandre de Moraes, a senadora Elisiane Gama entregando esse relatório, o rito deste dia é esse, a entrega do relatório da CPMI do dia 8 de janeiro para o Supremo Tribunal Federal, ali representado então pelo ministro Alexandre de Moraes, também a entrega para a Procuradoria-Geral da República, esse documento que conta com mais de mil páginas. Voltando agora novamente para o Conselho de Segurança da ONU, que estão neste momento reunidos, vamos ouvir, então, acompanhar mais um pouco do que ocorre. Também é crucial que as entregas nos últimos dias não incluem combustível, isso é essencial para os serviços que são necessários para a sobrevivência. Sem combustível, nossas operações humanitárias vão parar. Sem combustível, não teremos hospitais funcionando, nem dessalinização da água e sem alimento. Muitas pessoas estão tomando água salobra, aumentando os riscos de diarreia, cólera e outras doenças. Pedimos que Israel leve água e energia para níveis de antes do conflito para que possamos também levar combustível para Gaza. Negociamos com o governo e temos 400 mil litros de combustível prontos para fornecer combustível por mais dois dias e meio. Se os civis tiverem acesso a alimento, água e cuidados médicos e outros itens essenciais, devemos poder aumentar a entrega de mais bens e repor a necessidade de combustível. Também é importante que as passagens de pessoas e bens sejam abertas. Quero expressar minha admiração pelo comprometimento daqueles levando a ajuda humanitária em Gaza. Isso inclui a equipe da ANRA, muitos deslocados também e que continuem a devemos oferecer nosso tributo aos 35 mortos da ONU. Peço que outras agências humanitárias também recebam apoio para que continuem seu trabalho essencial. Senhor presidente, hoje, quando celebramos a Organização das Nações Unidas, devemos exigir o respeito à lei humanitária internacional. As partes de todos os lados devem poupar os civis, incluindo equipes médicas, civis, além de hospitais e bens humanitários. Os civis devem ter as necessidades atendidas e, para tanto, a passagem de ajuda humanitária deve ser facilitada e a água e a eletricidade devem ser retomadas. É importante também garantir o respeito às regras da guerra. Senhor presidente, o acordo de envio de ajuda e a liberação de alguns reféns mostra que, através da diplomacia e negociação, a humanidade pode prevalecer e podemos encontrar soluções humanitárias, mesmo nas profundidades desse conflito. Nesse sentido, reitero o pedido do secretário-geral para um cessar-fogo imediato para acabar com esse sofrimento humano. Para evitar mais catástrofes, o diálogo deve continuar para garantir que os suprimentos essenciais cheguem à Gaza para poupar civis e a infraestrutura da qual dependem para liberar reféns e evitar qualquer tipo de escalação. o mundo está olhando para esse conselho para fazer seu papel e liderar esta missão. Muito obrigada. Agradeço a senhora Lynn Hastings por suas palavras. E agora dou a palavra à sua excelência, senhor Hyad al-Malik, ministro de relações exteriores e expatriados do Estado da Palestina. Sr. Presidente, estamos aqui para acabar com as mortes, acabar com os massacres cometidos contra o povo palestino. O massacre atual conduzido por Israel ocupando a população e o território palestino e essa ocupação ilegal deve acabar. O Conselho de Segurança tem o poder para acabar com isso. A comunidade internacional está obrigada a parar com isso. É nosso dever coletivo. A falha desse Conselho é lamentável. Sr. Presidente, agradecemos ao Brasil por reunir esta sessão e aumentar sua participação diante da situação que estamos enfrentando. Agradecemos à ONU e ao secretário-geral por suas palavras e por seus esforços, em particular, a UNRWA trabalhando incansavelmente sob as piores condições para levar ajuda ao nosso povo e um pouco de senso de humanidade. Estamos de luto pela morte dos trabalhadores da ONU, incluindo médicos, paramédicos, enfermeiras, que foram alvos dessa agressão bárbara. Sr. Presidente, mais de 2 milhões de palestinos estão em uma missão de sobrevivência todos os dias e todas as noites. Quando todos terminarem seus discursos hoje, centenas de palestinos terão sido mortos, incluindo crianças. Nas últimas duas semanas, mais de 5.700 palestinos foram mortos, incluindo mais de 2.300 crianças e mulheres. Comparado à população de Gaza, isso é equivalente a 145 cidadãos. Todos mortos por Israel, quase todos são civis. Mais de um milhão de deslocados. Você continua acompanhando a reunião do Conselho de Segurança da ONU que ocorre neste momento. O Brasil que é o presidente do Conselho de Segurança liderando ali os trabalhos e passando as palavras. Quem estava falando agora é o representante do Estado da Palestina, trazendo o número de 5.700 palestinos mortos, incluindo crianças. E todo esse debate, Renata Agostini, em cima da condenação do ataque a civis, eles também pedindo um cessar-fogo para os israelenses e reitero aqui o que disseram agora há pouco o representante António Guterres, o secretário-geral da ONU, que apesar de haver um sufocamento do povo palestino, eles estão perdendo espaço, tiveram a perda de suas casas por todos os assentamentos que foram tomando conta, apesar de todo o cenário da causa, isso não justifica o ataque terrorista do Hamas. Exato, Elisa, António Guterres não foi a fala inicial, quem abriu a reunião foi Mauro Vieira, o chanceler brasileiro que preside o Brasil, afinal preside o Conselho de Segurança da ONU nesse momento, mas António Guterres foi chamado logo em seguida para se pronunciar na condição de chefe da ONU e ele fez essa ponderação, veja, é inegável que a população palestina e a população especificamente que está em Gaza, porque os palestinos da Cisjordânia nesse momento estão numa situação diferente, mas a população que está em Gaza está sofrendo e muito, não só pelos ataques, os bombardeios que vêm de Israel, mas também pela dificuldade de acessar alimentos, água, remédios, todo esse debate sobre ajuda humanitária se insere nesse contexto. ocorre que essa nova rodada de conflito, porque as tensões remetem a muitos e muitos anos, mas esse novo conflito ocorre depois de um ataque perpetrado e organizado pelo Hamas no dia 7 de outubro, que vitimou mais de mil israelenses, outros tantos, centenas foram feitos reféns, algo que já se imaginava levaria a uma retaliação muito profunda, muito sangrenta, como infelizmente estamos vendo. Então, António Guterres endereça essas duas questões. Estamos agora diante de uma necessidade de se ajudar o povo palestino e de tentar negociar ajuda humanitária e uma saída. Israel tem sido muito resistente a promover qualquer tipo de cessar fogo, mas o que o Hamas fez, organizou, cometeu, não se justifica sob nenhum aspecto. Tivemos agora, antes de retomarmos aqui ao estúdio, encerramos brevemente, suspendermos a nossa transmissão ao vivo, uma fala muito forte do chanceler da autoridade palestina. Importante a gente sempre lembrar a nossa audiência, esse conflito, ele se dá entre Israel e o Hamas. O que nós vimos agora foi o representante da autoridade palestina. Hamas e a autoridade palestina são coisas completamente diferentes. E ele fala, estamos de luto pela morte dos trabalhadores da ONU, incluindo médicos, paramédicos e enfermeiros que foram alvo de agressão. A gente tem noticiado aqui que representantes da ONU, mas médicos em geral, têm sido vítimas desse conflito. Mais recentemente, houve aquele ataque a um hospital em Gaza com um número extraordinário de vítimas, muitos deles profissionais médicos e falou sobre essa frase, achei muito impactante, Elisa. Ele disse, mais de 2 milhões de palestinos estão neste momento em missão de sobrevivência todos os dias. Esse é o número de palestinos que estão, aproximadamente, que estão ali em Gaza. Para a gente relembrar a situação que temos nesse momento, Israel iniciou essa retaliação a partir desse ataque terrorista perpetrado pelo Hamas, inclusive pedindo, determinando na prática que palestinos deixassem o norte de Gaza e se dirigissem ao sul por conta dos ataques que eles iriam promover na região, mas muitos ataques têm sido feitos na região sul. Então, palestinos que começaram a fazer essa migração seguindo a orientação de Israel acabaram sendo bombardeados também na região sul do país. É uma situação muito grave porque já há alguns dias se fala na ausência ou num estoque muito limitado de água, alimentos e remédios na região de Gaza. Ele voltou a falar sobre esse número, Elisa, para te devolver, que é extremamente trágico. Desse alto número de vítimas, 5.700 foi o número que ele citou e você pontuou, 2.300 vítimas são crianças e mulheres. É um número absolutamente trágico e foi enfatizado agora pelo chanceler da Autoridade Palestina. Renata Agostini, quero te ouvir também sobre um aspecto enquanto nós seguimos acompanhando as imagens que vocês estão vendo ao lado de Renata Agostini. Elas são ao vivo, estão chegando a todo momento. Vejam aí, nós seguimos acompanhando o representante da Palestina na reunião do Conselho de Segurança da ONU. É importante que a gente faça uma ressalva aqui que o Brasil continua, e aí eu quero te ouvir, Renata, por favor, na tentativa de aprovar um requerimento ou uma proposição, uma sugestão para poder desenrolar esse conflito. Na semana passada, quando nós acompanhamos a votação, houve uma negativa, um veto dos Estados Unidos, alguns países se abstiveram também. Você avalia que vai haver alguma adaptação desse texto brasileiro? Em quais aspectos pode haver uma adaptação para que esse texto seja de fato aprovado no Conselho de Segurança? Nós estamos na expectativa sobre a apresentação de uma proposta por parte dos Estados Unidos, Elisa. Bem, vamos rememorar, então, as discussões no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, essa reunião que está em curso agora e você está vendo aí na sua tela. Nós teremos na quinta-feira, portanto, daqui a dois dias, uma reunião ampliada aí de todos os países membros da ONU, uma reunião extraordinária da Assembleia Geral da ONU. Aqui, nós estamos vendo, nesse momento, uma reunião que já estava há um tempo prevista no Conselho de Segurança da ONU, por isso nós vimos o chanceler brasileiro presidindo essa reunião, mas que está focada em debater a crise no Oriente Médio, claro, a guerra entre Israel e Hamas. No Conselho de Segurança da ONU, houve a proposta de dois tipos de resolução. Uma resolução que foi redigida pela Rússia e foi apresentada ao Conselho de Segurança da ONU, e uma proposta de texto que foi apresentada pelo Brasil. O Brasil começou a se movimentar e rascunhar essa proposta de resolução diante da expectativa que o texto proposto pela Rússia fosse rejeitado, pelo fato de vir exatamente da Rússia. Então, o Brasil, na condição de presidente, começou, então, a consultar os membros do Conselho de Segurança da ONU e redigiu uma proposta de resolução. Havia ali, Elisa, uma expectativa muito grande sobre como o Brasil se sairia por dois motivos. primeiro porque é, de fato, um texto de difícil construção. A gente tem interesses ali que se opõem. Os Estados Unidos, desde o primeiro momento, se colocaram como apoio a Israel e apoio às decisões tomadas por Benjamin Netanyahu. Israel tem nos Estados Unidos um aliado histórico e Joe Biden, nesse momento, tem, inclusive, interesses internos, domésticos, visando as eleições nos Estados Unidos, de reiterar e se mostrar ao lado da comunidade judaica e de Israel. Então, os Estados Unidos têm essa posição que é distinta de outros países, como, por exemplo, a Rússia. E no Conselho de Segurança da ONU, esses países que têm assento permanente, eles têm a condição de vetar. E aí foi o que a gente viu no caso da Resolução Brasileira, que teve dois votos favoráveis, mas o veto dos Estados Unidos. Elisa. Vamos, então, ao vivo, mais uma vez, vamos ouvir a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que ocorre agora, é ao vivo, é breaking news. E isso não nos dá de nos proteger a nossa autorização. Sua mensagem sempre foi clara. Nada pode justificar a morte de civis israelenses. a morte de civis palestinos. Agora vou falar em árabe, por gentileza. Atenção, estamos aguardando o início, aliás, a continuidade da fala do representante palestino, que anunciou que agora vai falar em árabe. Vamos ouvir, porque também chega para a gente uma tradução em inglês, para que nós possamos acompanhar a tradução da nossa intérprete, Nathalie Grau. Seguimos aqui acompanhando, reunião do Conselho de Segurança da ONU, representante da Palestina que fala neste momento, reiterou a quantidade de mortes do povo palestino, trazendo ali um número de 5.700 palestinos que foram mortos, incluindo crianças. A expectativa agora é para o que pode acontecer daqui para frente, se vão haver ali novas adaptações do texto, de que maneira o Conselho de Segurança da ONU pode avançar. Chama atenção para a fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e já emendo aqui com a Renata Agostini, que... Ah, ouvimos a ONU mais uma vez? Perfeito. Vamos ouvir agora a ONU com a nossa tradução simultânea. sentadas como sendo o desejo das forças israelenses ocupantes para colonizar a paz e a segurança passaram pelo portão de segurança dos palestinos. E não é... não é... o caminho não é ignorando esse sofrimento. Sr. Presidente, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e cito... o desprezo pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que violam as condições humanas. aqui falo com a comunidade internacional e pergunto sua consciência humana não se ofende pela ocupação israelense ao longo de 56 anos ou pelo terrorismo, morte, destruição e fome infringidas contra o povo palestino? Essas mortes não lhe ofendem? sendo que Israel está alvejando casas e civis e as equipes de ajuda humanitária. Tirar a humanidade das pessoas não lhe ofendem? As autoridades israelenses que pedem limpeza étnica não lhe ofendem? Chamando os palestinos de humanos animais permitindo a morte deles? Isso não ofende a sua consciência e o bloqueio e a morte e a fome de pessoas e o bloqueio de água, alimentos e outros itens básicos? Isso não ofende sua consciência? Sendo que civis em Gaza foram altos assim como na Cisjordânia e os tempos não se confundam que a guerra contra os civis na faixa de Gaza é uma extensão da agressão conduzida por essa ocupação contra nosso povo para continuar a colonização de nossa terra. a paz e a segurança não serão atingidas com a morte de crianças ou a limpeza da faixa de Gaza ou transformando-a em um inferno ou reduzindo-se na área como foi anunciado repetidamente pelos que estão conduzindo essa morte e destruição. também não será materializado por assentamentos armados que continuam a ocupar nossa região e a Cisjordânia. Senhor presidente, as crianças têm seus nomes escritos no corpo para que possam ser identificados e não sejam enterrados em covas coletivas. isso é uma vingança contra mulheres, crianças e civis e o mundo concordou em evitar isso e os princípios da Carta da ONU contêm esses princípios. Israel está buscando uma vingança contra mulheres e crianças e o povo palestino que estão buscando vingança sobre as vítimas que continuam a negar os direitos da liberdade e as pessoas que mantêm sua resiliência diante da agressão lideradas pelas autoridades de ocupação que continuam a promover o Nekba. Como Mahmoud Derwish, um poeta, disse, nós lutamos as vítimas e tentou todas as formas de morte incluindo armas mais modernas, mas somos um milagre que não morreu e não pode morrer. O mundo testemunha a morte e a destruição e o deslocamento promovido por Israel contra o povo palestino e coexiste com esses crimes e impunidade em vez de buscar uma solução radical para a ocupação não acabando com a ocupação e reconhecendo o direito do povo palestino que é a única forma de garantir a paz, estabilidade e segurança e não a morte de mais palestinos. Aumento da tensão na área é principalmente causado pela falta de direitos e, portanto, a solução urgente requisitada ao Conselho hoje é pela cessação imediata, pelo cessar fuga imediato e trabalhar urgentemente para garantir o acesso militar em todas as partes da fecha de casa para acabar com o deslocamento do Estado e oferecer proteção internacional para o povo palestino e atingir a justiça e responsabilidade. Além disso, além das necessárias práticas para lidar com a causa raiz dessa questão e acabar com a ocupação israelense do território palestino, com Jerusalém sendo a capital do Estado palestino como parte da lei internacional e o processo internacional de paz para que palestinos possam desfrutar de seus direitos inalienáveis, assim como o retorno de refugiados de acordo com a resolução 194. Nossa área já sofreu muitas guerras. Hoje é a capital mundial e todos os olhos se voltam para a faixa de Gaza. Há um povo resiliente em Gaza que já toleraram algo que nenhum ser humano poderia tolerar. Chega de pura injustiça. Vida longa a Gaza, vida longa a palestina e vida longa a liberdade para que a paz possa sobreviver. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço sua excelência, senhor Al-Malek, por suas palavras. E agora passo a falar para a sua excelência, senhor Elik Cohen, ministro de Relações Internacionais de Israel. Senhor presidente, ministro de Relações Internacionais e membros do Conselho de Segurança. ao nos reunirmos aqui hoje, bebês, crianças são reféns em Gaza. Isso está além de nossa imaginação. É um pesadelo. 10 anos de 10 anos, Afi de 10 anos, Abigail de 3 anos, Maya de 17 anos, As, 4 anos, Aviv, 2 anos de idade, Ariel, 4 anos de idade, Phil, só 9 meses de idade, Ival, 8 anos, Ophir, 17 anos. Esses são apenas alguns, alguns dos bebês e das crianças que não viram o mal, não causaram o mal, mas são vítimas do mal. Essas crianças testemunharam um horror que não pode ser descrito pelo mundo. Senhor secretário-geral, em que mundo o senhor vive? Definitivamente, não é o nosso mundo. Quero lembrá-los da criação de Phil, dos gritos dos militantes, enquanto os feridos duplicavam por sua vida, os rostos de suas mães em dor, crianças se escondendo, morrendo de medo. Não, não quero lembrar disso, mas como posso esquecer? não quero lembrar desse mundo virado de cabeça para baixo, famílias atacadas no meio do dia, covas coletivas, mães suplicando por suas crianças. Não, eu preciso me lembrar e nunca deixá-los esquecer. um sobrevivente do Holocausto em 1942. em seguida, a ONU votou pela criação do Estado de Israel. 75 anos atrás, era uma declaração clara, nunca mais, nunca mais. no sábado, no dia 7 de outubro, vai ser marcado na história nada menos do que um massacre brutal. O dia 7 de outubro é um chamado, um alerta para todo o mundo livre, um alerta contra o extremismo e o terror. Naquele dia, mais de 1.500 terroristas do Hamas e da jihad islâmica infiltraram Israel do Sul com brutalidade, parecido com o Estado Islâmico, matando mais de 1.400 crianças, mulheres, bebês e homens e ferindo mais de 4 mil pessoas. Eles foram de casa em casa assassinando famílias inteiras e pessoas em suas camas nas ruas, em seu caminho para a sinagoga, cometendo estupros a mulheres, cantando sobre os corpos. Vocês não estiveram lá, vocês não viram o horror ou sentiram o cheiro do horror. para a sinagoga. Quero pausar por um momento e pensar nas pessoas inocentes, inocentes pessoas que acordaram no sábado de manhã, muitas que não tiveram ainda um enterro. e vamos recitar a prece judaica pelos mortos. Esse massacre vai ser marcado na história como mais brutal do que o Estado islâmico. O Hamas são os novos nazistas. O Hamas são os novos nazistas. como o mundo civilizado unido derrotou o Estado islâmico. O mundo civilizado deve manter o nido com o Israel para derrotar o Hamas. Não vamos nos enganar em relação às intenções do Hamas. O secretário general fala sobre a destruição e a carta de fundação do Hamas fala da destruição do Estado de Israel. Mais de 220 pessoas foram feitas reféns e entre os reféns temos crianças que viram seus pais assassinados, sobreviventes do casco e idosos com necessidade de atendimento médio, e medicamentos pedimos a liberação incondicional de todos os reféns. Aqui presente nesta sala Morana Aloni temos Morana Aloni sete membros de sua família foram capturados. Morana a irmã e a irmã e a irmã e a irmã três crianças e a irmã escreveu que havia terroristas e eles estavam se escondendo no quarto seguro no abrigo. alguns minutos e alguns minutos os terroristas não conseguiram entrar no abrigo e então puseram fogo na casa. alguns minutos alguns minutos depois Morana recebeu uma mensagem de sua irmã dizendo estamos morrendo nos ajude a família recebeu informação de que Sharon Daniel Emma Yuli Emília David e Ariel o irmão de David são reféns do Hamas em Gaza. E Ruidas é uma outra família um jovem de 23 anos um dos participantes daquele festival de música ele foi ferido em seu telefone as últimas duas mensagens de texto que enviou para seus pais antes de ser sequestrado e levado para Gaza foram eu te amo eu sinto muito isso é o que ele escreveu para seus pais há outras famílias aqui presentes também a família de Itaihen Liad Benin Idan Alexander Oman Vanturran e muitos outros Qatar Qatar which finance and arbor of Hamas leaders could influence and enable the immediate and unconditional release of all of all hostages you member of the international community you should demand Qatar to do the meeting should conclude with a clear message A reunião deve se encerrar com uma mensagem clara para trazê-los para casa. Eu gostaria de unir a essa gravação. Esse é um terrorista do Hamas. O que ele disse em árabe foi, está dizendo para uma mãe, um pai, de que ele tem orgulho de dez judeus que ele assassinou. Que monstro que eles puseram no mundo. Secretário-Geral, este é o mundo em que vivemos. Nós demos até o último milímetro de Gaza aos palestinos. Mas eles receberam o dinheiro que receberam do mundo, em vez de construir hospitais, centros comerciais. Eles pegaram esse dinheiro para criar água de riquezas, não em favor do povo. Este é um dos exemplos. E vocês podem mostrar o vídeo que eles fizeram e que têm orgulho. Os direitos, os valores humanos e a luta pela liberdade não eram o assunto do que estavam falando. Estavam falando sobre ódio. E senhoras e senhores devem se perguntar quem estamos enfrentando. Nós, Israel, não só temos o direito de nos defender, temos o dever de fazê-lo. Isso não é um direito, é um dever. Eu quero falar com todos vocês e dizê-los. O Ocidente é o próximo. O Ocidente que foi imposto a nós, não tem lado. Esse é o mundo que temos. E não é só uma guerra que foi imposta a nós e não é só de Israel. É uma guerra do mundo livre. Eu ouço os pedidos de proporcionalidade, ou como a senhora Lynn disse antes, pedindo um cessar-fogo. Mas me diga, qual é a resposta proporcional pela morte de bebês, pelo estupro de mulheres, pela decapitação de crianças? Como podemos concordar com o cessar-fogo quando alguém jurou destruir e matar sua própria existência? Como a resposta proporcional ao massacre do dia 7 de outubro é uma total destruição até o último membro do Hamas? Não é só o direito de Israel destruir Hamas, mas é nosso dever. Para Israel, é uma questão de sobrevivência. O mundo livre deve se lembrar e nunca esquecer. O que aconteceu no dia 7 de outubro, hoje, esse terror bárbaro chegou a Israel. Amanhã, chegará à porta de todos, de todo mundo. Os terroristas não só pensam na destruição de Israel. Seu objetivo é o mundo. É só ler a respeito disso. Assim como os nazistas. Eles dizem que querem se expandir. Essa guerra foi imposta sobre nós. Não escolhemos essa guerra. Mas não se enganem. Nós vamos vencê-la. Porque esta guerra é pela vida. Esta guerra deve ser a sua guerra também. Com o apoio do Irã, o Hamas tem três objetivos com seu ataque. O assassinato de judeus, o sequestro de reféns e a expansão de paz e normalização na nossa região. Israel, agora, precisa agir de forma sem precedentes para garantir que os objetivos do Hamas nunca sejam atingidos. Esse é o 18º dia desde o início da guerra. Nos últimos 18 dias, nossos cidadãos estão sob ataque de mísseis e foguetes vindos de Gaza, e não só de Gaza. Há uma tentativa clara de aumentar a tensão e provocar uma guerra na nossa fronteira do norte, onde o Hezbollah está mirando nossa cidade. O objetivo do Hamas é claro, e de seu colaborador. E eles não terão êxito. Não só há ameaças de países vizinhos. Na semana passada, vieram dois mísseis vindo do Iêmen. E quem está por trás disso? E qual é a razão? Digo para nossos países árabes vizinhos, compartilhamos da mesma ameaça, do Irã e das organizações terroristas, a mesma ameaça. Estou aqui diante dos senhores dizendo, em alto e bom som, esta guerra será vencida. E para a comunidade internacional entender quem está sob ameaça e quem é o agressor. Senhor presidente, membros, o mundo agora está diante de uma escolha clara. Ser parte do mundo civilizado ou ser cercado pelas forças do mal e do barbarismo. Os selvagens do Hamas e seus parceiros. Não há meio termo. Não há espaço para mais ambiguidade. Quero agradecer a todos os governos que já designaram, definiram o Hamas como uma organização de terrorismo. E peço que outros o façam imediatamente. Quero agradecer ao presidente Joe Biden e ao secretário Blinken, dos Estados Unidos, por mostrarem sua claridade, apoiarem o Israel neste momento sombrio. Muito obrigada. Também quero agradecer aos outros líderes, de todo mundo, que apoiam o Israel neste momento de dificuldade. Quero lembrá-los também. A Carta da ONU, que todos assinaram, começa com essas palavras. Nós, os povos das Nações Unidas, definimos salvar as gerações puras dos horrores da guerra, que, por duas vezes em nossas vidas, trouxeram sofrimento à humanidade. Hoje, após o maior ataque de terror na história moderna, se todas as Nações não se posicionarem decisivamente e claramente ao lado dos inocentes, ao lado das crianças assassinadas, ao lado dos sobrefeitos do holocausto, sequestrados ou assassinados, apoiar a missão de Israel para eliminar os monstros da face da Terra. Se todas as Nações não estiverem ao lado, apoiarem os valores básicos da humanidade, presentes na Carta da ONU, este será o momento mais sombrio da ONU e também do senhor, senhor secretário. Neste local, não terá justificativa moral para existir. Neste momento, para o povo de Israel, dizemos em voz alta, somos fortes. Vamos reconstruir, estamos determinados para atingir nosso sonho e sermos uma nação livre em nossa terra, a terra de Sion e Jerusalém. Muito obrigada. Agradeço, sua excelência, Sr. Cohen, por suas palavras. Agora, vou proferir um discurso como ministro de Relações Internacionais do Brasil. Agradeço ao secretário-geral, António Guterres, coordenador especial pelo processo de paz, Tom Benesland e a coordenadora especial e coordenadora de ajuda humanitária do território do quadro palestino, Sra. Lynn Hastings, por suas palavras. Estamos testemunhando níveis de violência sem precedentes na região. Desde o dia 7 de outubro, mais de 5 mil vidas foram perdidas de ambos os lados e mais de um milhão de pessoas fugiram de suas casas na faixa de Gaza. Ele quer citar o presidente Lula em seu apelo à razão. O Hamas precisa libertar as crianças israelenses que foram sequestradas das famílias. Israel deve parar o bombardeamento para que as crianças e mães possam sair da faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso haver vínculo de humanidade no meio da insanidade da guerra. O que o presidente Lula está descartando é que estamos lidando tanto com uma crise humanitária. Os atos de terrorismo foram perpetrados em mais de mil vítimas e no sequestro de setentas de pessoas, incluindo crianças e crianças. Três brasileiros foram confirmados mortos, vítimas dos ataques do Hamas. Estamos em um grupo das mortes e não podemos tolerar atos de violência. A violência só leva à violência. Assim, passou um apelo para a liberação incondicional e imediata de bens e insegurança, em especial de mulheres e crianças. Os atos de terrorismo são um crime e a lei internacional é clara em relação à forma como lidar com isso. O Conselho de Segurança criou um grupo de normas contra o terrorismo. E essas normas básicas e princípios incluem e reinforçam, na verdade, o combate contra grupos terroristas. É imperativo garantir o respeito à lei internacional humanitária e as crianças devem sempre ser tratadas como vítimas de maneira consistente com seus direitos e necessidades. O aumento da violência em Gaza também é inaceitável. Assim como a demolição da infraestrutura de civis que resultou na destruição de 42% dos edifícios civis. Não podemos tolerar a perda de mais de 2 mil crianças palestinas. Os eventos vistos em Gaza são preocupantes, incluindo a ordem de evacuação que está levando a níveis sem precedentes de miséria para pessoas inocentes. O número de caminhões com a ajuda humanitária que cruzaram a fronteira de Rafa são insuficientes para atender as necessidades básicas da população local. O território continua sem energia, com impacto no trabalho de saúde. Os hospitais estão trabalhando além de sua capacidade. O acesso à água potável não existe e muitos estão buscando fontes inapropriadas. Devizes devem ser protegidos e respeitados em todos os lugares. Todas as partes devem cumprir com suas obrigações da lei humanitária internacional. E destaco nesse respeito os princípios fundamentais de proporcionalidade, distinção, humanidade, necessidade e precaução, que precisam guiar todas as ações e operações militares. Senhores e senhores delegados, não podemos perder vista da causa raiz desse conflito. O pressão, inigualdade social e econômica, violação de direitos humanos. Em 2023, marca 75 anos do início do conflito. Há uma falta de progresso no processo de paz entre palestinos e israelenses. O impasse nesse processo de paz levou ao aumento da violência. Mesmo antes da crise em Gaza, em 2023, já era o ano com o maior número de mortes desde 2005. A situação na Cisjordânia continua tensa. Há muitos incidentes aumentando a violência e levando a vítimas. Buscar a paz exige uma aderência à lei internacional, assim como um trabalho em relação a buscar uma solução de dois estados. Como definido por esse conselho, a ocupação da Cisjordânia é ilegal e mitiga o processo de paz. Israel precisa acabar com os assentamentos nos territórios ocupados palestinos, incluindo Jerusalém. A diferença de tratamento entre pessoas de assentamentos e locais é inaceitável. A expansão natural e o que é o Estado aumenta a viabilidade de um Estado parecido. Também ressaltamos a importância de preservar o status histórico de locais sagrados em Jerusalém. O Brasil pede que todas as partes exercitem suas restrições e não se engajem em provocações, incluindo o uso de retórica extremista. A reconciliação palestina também é essencial. A reunião com o Tito, buscando o expulso de reconciliação entre situações palestinas. Encorajamos as reuniões diplomáticas para buscar um processo de paz. O Brasil reconhece o trabalho humanitário em direção à população de empolgados palestinos e também reconhece a morte dos trabalhadores da ONU. Nosso comprometimento à ONU se reflete em nossa capacidade de manter a presidência até julho de 2024, julho de 2025. Excelências, o Oriente Médio há muito está imerso em conflitos. Esses conflitos levam a muitos sofrimentos, perdas, dificuldades e falta de esperança. Eles também desestabilizam a região. Agora vemos o risco da crise.